da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registrar presença e posicionar digital. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade desta reunião extraordinária, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos e prejuízos para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável para os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira, tendo em vista a instinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, Conceia, por meio de medida provisória nº 870, de 2019, do governo federal. Bem como a estrutura, competências e vinculação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, Conceia Minas Gerais, da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, Caizans Minas Gerais, e a execução e controle social das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional sustentável do Estado de Minas Gerais. Gostaríamos de falar que a Comissão de Direitos Humanos recebeu três requerimentos para a realização desta audiência extraordinária, a deputada Beatriz Serqueira, a deputada André do Pessoal, assim como o nosso mandato também, enviaram os requerimentos, e nós decidimos transformá-la em uma audiência extraordinária, contemplando, então, o desejo dos demais deputados que apresentaram o requerimento para a realização desta audiência. Vamos passar a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O L do Bonomo, que a gente falou, o Lelinho, que é o presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, o Conselho de Minas Gerais. Já vem para cá, para a mesa, por favor. Tem lugar? Tem, sim. Lelinho. Nós gostaríamos de convidar Janaína Reis do Nascimento, que é subsecretária da Subsecretaria de Assistência Social, da Secretaria do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, representando a Elisabeth Jucaimelo, secretária da Secretaria do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. Gostaríamos de convidar também o Edmar Guarente Gadelha, que é membro do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Nós queríamos também registrar a presença, além dos militantes das organizações, a gente consegue identificar alguns que estamos aqui vendo, a Caritas Regional Minas Gerais, aqui presente. Gostaria que a assessoria pudesse pegar a nominata das representações que estão, o pessoal do CAVE, o Centro de Agricultura Alternativa, lá do Vale de Aquitinhonha, aqui representando a ASA Minas, que é a articulação do semiárido mineiro. O pessoal do Jequitinhonha. Depois, o pessoal da assessoria poderia, por favor, fazer uma nominata para a gente registrar presenças aqui nesta audiência. Nós estamos aqui para dar coro, falta só o deputado Betão, que faz parte da Comissão também de Direitos Humanos, registrar presença. Nós gostaríamos ainda de chamar à mesa dois convidados, a Maria do Calil, que é o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Pecuária, da CEAPA. Queríamos também convidar a Ana Cristina Varenga, que é da Caritas, mas aqui está representando a AMA, que é a Articulação Mineira da Agroecologia. Por favor, tem lugar aqui? Os convidados também podem tomar assento logo aqui embaixo. As considerações iniciais dos requerimentos recebidos pela comissão. Logo em seguida, a gente passa a palavra, então, para os deputados que estão presentes também nesta audiência agora à tarde. As deputadas requerentes desta reunião extraordinária, a Beatriz Serqueira não se encontra, a André de Jesus também não chegou, e, assim que chegaram, então, a gente passa também as palavras das deputadas que também foram requerentes desta audiência extraordinária. Bom, o nosso mandato, que também requereu, junto à Comissão de Direitos Humanos, esta audiência, nós queríamos deixar claro da importância deste debate no contexto atual que nós estamos vivendo. Eu fui conselheira do Conselho Nacional durante dez anos, portanto, toda a proposição, a estruturação da política de segurança alimentar, da qual a gente participou e que a gente considera um equívoco por parte do governo federal desconstituir este conselho e colocar em ameaça as políticas, inclusive o que o Brasil foi referência para outros países, da construção, da estrutura e da política nacional de segurança alimentar. É lamentável que isso tenha acontecido logo no virar do ano, em janeiro, onde o presidente da República, então, ele extingue o Conselho Nacional. Mas nós estamos entendendo que, para nós, organizações e entidades militantes deste tema, em cada estado nós criaremos resistência, em cada estado nós vamos continuar mantendo a política, os conselhos, nessa perspectiva de que o presidente Bolsonaro vai entender, a sua equipe vai entender a importância deste conselho para a política de desenvolvimento do país, principalmente para o estado, que deveria cuidar melhor das pessoas que mais precisam dele. Além disso, aqui em Minas Gerais, apesar da reforma administrativa, não extinguiu o nosso conselho aqui em Minas Gerais, da qual também eu fiz parte, fiz parte do conselho aqui no estado por dois mandatos, portanto, eu falo de um lugar onde ajudei a construir a política, onde nós discutimos muito, e registrar a presença de Sida, que foi secretária executiva também do Conselho, mas, na minha época, o Edmar participando, vários dos que aqui estão, inclusive o Lelinho, participando aqui no estado da política de segurança alimentar. Então, mais do que pensar o deslocamento do Conselho de uma secretaria para outra, é fundamental que a gente garante efetivamente a continuidade da contribuição desses conselheiros, inclusive tem um novo formato, o Lelinho deve apresentar isso durante essa audiência, e mais do que a garantia, a continuidade das reuniões, é preciso que a gente se debruce no fortalecimento e ampliação de políticas para a segurança alimentar, e que a gente recrie políticas no sentido de, num momento de crise que estamos vivendo, de corte dos programas sociais, que a gente consiga garantir políticas efetivas nas diversas comunidades e municípios desse estado. Então, são essas as considerações iniciais da preocupação não só na reforma administrativa, onde vai se localizar, mas, prioritariamente, como elas estão localizadas, qual o orçamento, quais são as políticas que a gente deve garantir nesse novo governo para dar continuidade às nossas ações da segurança alimentar. Eu gostaria, antes de passar para os convidados, passar ainda para as considerações iniciais do deputado André Quintão. André de Jesus chegou, que também é proponente desse requerimento, como eu disse. Nós estamos, ela é co-presidente, nós estamos presidindo a Comissão de Direitos Humanos, então, talvez eu pudesse passar a palavra para a deputada Andréia, e depois a gente passa para o deputado André Quintão e para o deputado Betão, e depois a gente segue com os nossos convidados. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham a gente aí na TV Assembleia, boa tarde, principalmente às mulheres que estão aí já acompanhando a Comissão de Direitos Humanos, todo esse processo de resistência, e boa tarde, servidores, pessoas que estão muito próximas aí da gente, ajudando a gente nessa construção de manutenção de direitos. Nós estamos aqui, nesse começo de ano, não só falando de mudanças de pasta, reforma, mudança no organograma do governo do Estado, mas estamos aí diante de uma série de desafios que o Estado de Minas Gerais, tão grande, traz para a gente. E como é importante reconhecer que combate a fome, garantir qualidade de vida, garantir alimento saudável, tudo isso são soluções que as bases já nos trouxeram, e hoje faz parte de política pública. Então, falar de segurança alimentar, da participação das pessoas na administração pública, não deveria jamais ser um retrocesso, e, muito pelo contrário, precisamos avançar nesses espaços que mais participação popular garanta, inclusive, experiência que a gente já tem no cotidiano, para dentro do governo. Então, estamos aqui, nesse posicionamento também, de garantir, não só que os conselhos permaneçam, mas que eles tenham orçamento, que tenham espaço deliberativo, que não seja só consultivo, e que, de fato, a segurança alimentar, que é um problema de todos, esteja bem nítido, bem desenhado nessa reforma administrativa, nesse novo governo. Estamos aqui para colaborar com isso, temos já experiências para colaborar, e vamos continuar na luta aqui, principalmente para garantir que, na mudança do organograma, a gente continue tendo espaços, inclusive para as políticas que já têm orçamento garantido, que elas continuem. Boa tarde, obrigada. Ok, muito obrigada, deputada Andréia. Eu passo a palavra para o deputado Andréia Quintão. Bem, boa tarde a todas, a todos. Cumprimentar a deputada Leninha, deputada Andréia, deputado Betão, convidadas, convidados. Parabenizar a Comissão de Direitos Humanos por realizar essa audiência. E vou fazer aqui duas considerações que eu considero também importantes. Uma, em relação à proposição de fim do Conselho Nacional. A luta nacional pela política pública de segurança alimentar, ela tem no Conselho um elemento histórico, simbólico e efetivo muito importante. Me lembro, já no início da década de 90 ainda, do movimento da sociedade civil, A Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, da qual o nosso ilustre mineiro, lá do norte de Minas, Betinho, de Bocaiúva, participou tanto, junto com o Dom Mauro, a proposta de um plano nacional, isso já no início da década de 90. E, quando o ex-presidente Itamar Franco assumiu, após o impeachment do Collor, ele implementou essa... iniciou a implementação de uma política integrada e o Conselho de Segurança Alimentar Nacional. Então, tem toda uma história, e essa história ganhou muita força, mesmo em períodos de retrocesso. me lembro também que o governo FHC houve a extinção do Conselho Nacional, logo no início, mas, mesmo assim, a militância conseguiu realizar nos estados, nos municípios, conferências, propostas, debates. Aqui em Minas Gerais, quando o ex-presidente ganhou o governo de Minas, foi implementado, implantado o Conselho Estadual, me lembro lá dos encontros, o primeiro encontro lá no Tauá, muitos aqui participaram para discutir o plano estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável. Depois, com o governo federal, o governo Lula, a questão da segurança alimentar colocada no foco, inclusive a questão do combate à fome, que é uma das vertentes, óbvio, não a totalidade da política de segurança alimentar, mas uma emergencial e fundamental, que era o direito humano à alimentação, e o Fome Zero conseguiu, inclusive coordenado aqui pela Adriana, Adriana Aranha, lá no Plano Nacional, o Ministério do Patruz, e foi muito importante o avanço que nós tivemos nessa área, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui em Minas Gerais, o marco legal, faço aqui também menção ao nosso deputado federal e ex-deputado Padre João, que teve uma atuação importante, eu, Padre João, integramos por vários anos, representando a Assembleia, o Conselho Estadual, e mais recentemente, no governo Pimentel também, o funcionamento da Caizan, do Conselho, e eu mesmo integrei, fui secretário-geral do Conselho enquanto estive no governo, vários, os deputados aqui presentes, todos eles, a Leninha fez menção, participaram ativamente dessa luta. Então, é uma luta que tem, no controle social e na participação popular, uma centralidade. Então, quando a gente discute o Conselho Nacional, o Conselho Estadual, não se trata simplesmente de um Conselho, eles simbolizam e materializam um conjunto de políticas públicas intersetoriais. Então, ali é o espaço do controle social, onde tem a convergência de governo e sociedade para formular a política pública. Então, no plano nacional, nós temos que ter uma luta vigorosa, porque lá a proposta é de extinção, e nós sabemos o que funda essa proposta de extinção. é um descompromisso do governo federal com políticas públicas inclusivas. Então, a proposta de extinção do Conselho Nacional se insere numa visão de Estado, numa visão de governo, numa visão de projeto do país. Nós temos que nos opor a isso, e a sociedade civil está fazendo isso. Quem participou do banquetaço, que foi realizado ali na praça, debaixo do viaduto de Santa Tereza, perto da Praça da Estação, já viu também o vigor e a manifestação da sociedade civil. Então, nós queríamos aqui, eu falo também como líder do Bloco Democracia e Luta, que tem o PSOL, a Rede, o PR, o PROS, o PCdoB e o PT, estamos firmes aí na luta contra a extinção do Conselho Nacional. E, para finalizar, aqui em Minas, nós temos uma proposta de reforma administrativa, eu acho fundamental e parabenizo já a movimentação que os militantes da segurança alimentar têm realizado para discutir a proposta, para apresentar emendas. Várias, inclusive a deputada Leninha já apresentou um conjunto de emendas nas comissões. Enquanto líder do Bloco, eu já me reuni com uma comissão também de militantes e representantes da área de segurança alimentar. queria já informá-los oficialmente aqui hoje, porque amanhã o prazo regimental, o projeto entra na pauta, mas hoje, em reunião de líderes pela manhã, nós fizemos um acordo para que amanhã não se vote de forma alguma a reforma, enquanto não houver um acordo político em torno de determinadas temáticas. E a temática da segurança alimentar para o Bloco Democracia e Luta é uma temática prioritária. Então, eu tenho certeza que, a partir, inclusive, dessa audiência pública de hoje, nós teremos aí condições, e aqui todos os deputados, inclusive, hoje, são do Bloco Democracia e Luta, a proposta que vierem. As propostas que vierem de vocês terão acolhida na nossa bancada e no nosso bloco, no sentido de negociar com o governo, não só a questão de onde fica o Conselho, isso é muito importante, porque tem a ver também com as competências de cada secretaria, e também com o desejo e a vontade. Nós tínhamos uma tradição do Conselho estar vinculado a órgãos centrais, a presidência da República, ao gabinete do governador, à secretaria de governo. Se esse modelo não for o adequado agora, que nós tenhamos uma vinculação que condiza com o papel do Conselho. Mas, independente disso, é fundamental, e eu dou aqui o meu testemunho, é fundamental a estrutura para o Conselho funcionar, eu acho isso muito importante, porque é uma ação descentralizada, então não basta ter o Conselho, tem que ter o Conselho e ter a estrutura para o Conselho funcionar. E, além disso, é um organismo fundamental, que é a CAISAM, porque é ali, do ponto de vista da gestão, que a Câmara Intersetorial é que, de certa maneira, estabelece diretrizes da política pública em várias áreas, seja na alimentação escolar, na compra direta, no apoio à agricultura familiar, na questão de convívio com a seca, ou seja, são várias ações intersetoriais. Então, a CAISAM fortalecida também é importante. Então, Conselho, a CAISAM, participação popular, eu acho essa discussão muito importante, por isso, Leninho, parabenizo mais uma vez a Comissão de Direitos Humanos, e já sugiro, através da Comissão de Direitos Humanos, que a gente possa, de hoje, aí tem prazo, de hoje até segunda-feira, a gente chegar num formato de proposições a serem apresentadas. O projeto, provavelmente, em plenário, terá um relator designado pelo presidente da Assembleia, e esse relator, nessa condição, vai estabelecer o diálogo com os líderes de blocos para tentarmos chegar num texto de acordo para que o projeto seja, então, votado. Então, eu acho muito importante essa audiência ver em boa hora. Então, é aperfeiçoar o que está sendo feito aqui, Lelinho, e lutar juntos contra a extinção do Conselho Nacional. Muito obrigado. Ok, obrigado ao deputado André. A gente também registra a presença da deputada Beatriz Serqueira. Como eu informei inicialmente, também ela encaminhou o requerimento para a comissão, e nós resolvemos, então, unificar os requerimentos e transformar nesta audiência. Queríamos registrar a presença de Gabriela Jefferson. Ela é chefe de gabinete da CEDESI. A Fabrícia Ferraz, que é assessora técnica na Secretaria de Agricultura. A Joaquina Júlia Martins Ajo, assessora técnica do Conselho Minas Gerais. Laureci Alves de Paula, presidente do Conselho de Segurança Alimentar de Belo Horizonte. Todos bem-vindos aqui nesta audiência. Vamos passar a palavra para as considerações iniciais. O deputado Betão. Boa tarde a todas e todos, público presente, que nos acompanha aqui, nossos convidados. Saudar, Leninha, a todos os deputados e deputadas que propuseram essa audiência pública. Eu estou aqui até mais para aprender, estou recebendo as informações, o pessoal está mais familiarizado. Mas, André, a proposta do atual governo federal de extinguir a Conselha tem toda a característica desse governo. Um governo que apresenta uma proposta de reforma trabalhista que vai levar o povo à miséria e à fome. Uma reforma previdenciária que não permite ninguém se aposentar. que, quando se aposentar, aqueles que ganham salário mínimo vão ganhar menos do que um salário mínimo. Segundo dados da CUT, R$ 240. Ele vai complementar até R$ 400. Tem toda uma relação. Então, para ele, segurança alimentar não serve para nada. Então, essa discussão do local, inclusive, onde o Conselho vai permanecer, eu acho que a gente tem que ouvir ao Conselho qual é a melhor discussão. até para a gente poder tomar uma posição. Eu tenho colocado na discussão feita com o pessoal lá da minha assessoria, que está me colocando a par sobre o assunto, nós não podemos aqui, nós definirmos como ela é a posição, nós temos que ouvir o pessoal que está participando do Conselho. Sei mais ou menos qual é a situação. E vamos ouvir aqui, nessa audiência pública, todas as colocações que as pessoas têm a fazer, e vamos estar junto com os deputados e as deputadas, que têm mais conhecimento de causa sobre o assunto, vamos estar aí caminhando junto com eles. Obrigado, Eleninha. Ok, obrigada, deputado Betão. Beatriz, fica para depois. Acho que a gente vai passar, então, para a exposição dos convidados. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados, que disporão de até dez minutos, porque a gente quer fazer o debate, garantir a participação dos que aqui vieram. A gente está aqui, inclusive, publicamente, lamentando esse lugar da audiência. A gente não gosta desse vidro que nos afasta das pessoas. E a gente, é lógico, a gente sabe que tem uma disputa por local aqui na Assembleia, questão de audiência que está tendo aqui, mas, originalmente, as reuniões das Comissões de Direitos Humanos sempre foi um espaço onde as pessoas têm um acesso melhor junto à comissão. Então, mas a gente lamenta, mas, infelizmente, são essas as condições que nós temos para hoje. A gente, então, tem dez minutos para cada convidado e convidada, para as suas explanações, e, logo em seguida, a gente abre para os debates e assessoria, mesmo as pessoas que estão deslocadas do outro lado, vamos tentar garantir que as pessoas possam entrar aqui dentro para fazer uso da palavra. A gente vai passar, então, para o Amarido Calil. O Amarido Calil, ele está aqui, ele é o secretário adjunto da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Abastecimento. Dez minutos, quando tiver faltando um, a gente dá um toque aqui. Boa tarde a todos e a todas. Para nós é um prazer estar aqui, mais uma vez, representando a Secretaria nesse debate. Queria cumprimentar aqui todos os deputados da mesa, todos os demais convidados, e dizer que a Secretaria não pôde participar em função de outros compromissos, ela está em viagem. mas eu gostaria de primeiro ponto a colocar aqui, em relação, foi colocado aí, onde deve ficar o Conselho. Nós, inicialmente, na proposta inicial, estava previsto lá na Secretaria da Agricultura, e nós vemos que, se for na Secretaria da Agricultura, será muito bem recebido. Eu vou dizer porquê daqui a pouco. E, tanto é verdade, que, assim que nós ficamos sabendo da vinda do Conselho e outros conselhos que estavam ligados à SEDA, que está sendo absorvido pela CEAPA no projeto, nós nos apressamos em organizar lá na Secretaria um espaço próprio para todos os conselhos. Criamos lá um núcleo, um espaço específico, até fora da Secretaria, no espaço lá do IMA, um espaço adequado para que esses conselhos tenham lá um apoio nosso de Secretaria Executiva e também de salas para as reuniões. Então, nós nos preparamos para receber, mas nós não somos os donos da decisão. A Secretaria receberá o Conselho, e todo, qualquer Conselho que for vinculado à Secretaria, nós vamos valorizar, porque nós consideramos que o controle social das políticas e a definição das políticas por meio dos conselhos realmente contribui muito para melhorar a eficiência e eficácia do nosso trabalho. Vou dizer por que, por exemplo, do Conselho, só para citar algumas políticas públicas que são implementadas, era pela SEDA e agora pela CEAPA, por exemplo, na questão do acesso à água, que é um dos temas prioritários do próprio Conselho e colocou no seu planejamento, a revitalização de bacias. Então, nós fazemos a revitalização de bacias em mais de 200 municípios da bacia de São Francisco com investimento de mais de 50 milhões de reais, com construção de barraginhas, conservação de solo, proteção de nascentes. Então, com esse tema água, também trabalhamos com as questões das outras tecnologias sociais para acúmulo de água, primeira água, segunda água. Tudo isso faz parte das nossas políticas sendo implementadas inicialmente pela SEDA e agora vamos dar continuidade pela CEAPA. Em relação à comercialização, foi citado aqui o PA, a PNAE, isso aí é um trabalho forte que a Emater, que é uma vinculada da CEAPA, já faz, ela fazia esse trabalho em apoio à SEDA, vai continuar fazendo da mesma forma, juntamente com a CEAPA, que já é uma vinculada da CEAPA, é um dos grandes programas, é uma prioridade dentro da Emater. os circuitos curtos de comercialização, que os kits feiras, por exemplo, que a gente distribui, praticamente quase todos os municípios mineiros hoje têm lá um kit feira que foi um fomento que foi feito em relação a esses circuitos curtos de comercialização. E o interessante, a gente achou que tinha atendido, mas agora os prefeitos voltam querendo mais. Por quê? Aumentou a produção, melhorou a comercialização, então realmente criou um círculo virtuoso. Então a demanda continua acontecendo, isso é muito bom, ver que a política foi bem implementada. Em relação à produção da agricultura familiar, que é essa pequena produção, só a Emater, nesse último ano, investiu, ou contribuiu com um bilhão de aplicações dos recursos do Pronaf, passa pela Emater, que é um trabalho ali dia a dia de cada um dos técnicos nossos nos 780 municípios onde ela está presente. A própria PAMIG tem uma série de pesquisas produzidas voltadas para a agricultura familiar, para a agroecologia. O IMAN, em relação à defesa, que foca aí a qualidade, a certificação dos produtos da agricultura familiar, também um outro trabalho que tem. E o Combate à Pobreza Rural também, que é um programa que é integrado com o Ministério da Defesa Social. Como é que chama? É isso mesmo? Que tinha esse Brasil sem miséria, que é um programa que nós implementamos aqui, que tem um resultado fantástico, que nós tivemos lá na Emater, tem vários casos de sucesso. Então, veja assim, que tem uma gama, e deve ter mais, que eu não me lembrei aqui, mas o grande desafio que eu vejo dessa questão das políticas públicas é exatamente a universalização das políticas. Por mais esforço que nós façamos, o Estado faz com as suas políticas, dificilmente ela consegue atingir a todos os que precisam dessas políticas, por mais esforço que façam. Então, por isso que é necessário as ações locais, as ações regionais, as ações estaduais e a ação federal. Neste caso de segurança alimentar, que é um tema extremamente importante para a sociedade brasileira e mineira, esse tema, com certeza, ele é transversal a qualquer secretaria, a qualquer governo, a qualquer instância. Portanto, nós não devemos nos preocupar muito com o local, o locus, onde ele vai estar. Mas o importante é que as políticas sejam implementadas e que sejam criadas condições para que, de fato, essas políticas consigam chegar a quem, de fato, precisa delas. Nós, do Estado, estamos buscando isso, a CEAPA vai buscar isso, que é uma das missões principais dela, que é fazer o desenvolvimento rural sustentável, tem esse viés da sustentabilidade. E isso nós sabemos que precisamos de sempre a mesma conversa, que precisamos dos recursos, mas é, de fato, não dá para fazer milagre, só com conversa não vai resolver o problema da coisa, mas também é necessário, mas não o suficiente. A questão da mobilização, que eu acho que o Conselho, pela própria composição, que ele tem 70% dos seus componentes são da sociedade civil organizada, e isso é muito importante, porque traz para dentro desse debate a sociedade civil, que pode, sim, fazer esse papel da mobilização muito bem feita, e também os recursos humanos, tanto do Estado quanto os recursos humanos dos municípios, da União também, que podem fazer um trabalho em conjunto, sincronizado, para que possam maximizar essas políticas. Então, a gente vê isso aí, a gente enxerga dessa forma a questão da participação do Conselho, não só o Conselho, mas como o Caizans também, que aí, no caso, é uma estrutura mais focada na ação do Estado, exatamente, para sincronizar e orquestrar a ação do Estado, também considera muito importante e nós estaremos prontos para participar. Agora, se ficar na CEAPA, nós estamos prontos para recebê-los. Se, caso, aqui, na Assembleia, decidir que vá para outra secretaria, nós estaremos lá participando da mesma forma com todas essas políticas e outras mais que pudéssemos implementar. Acho que meus complementares iniciais seriam esses. Muito obrigado. Obrigada, Marildo. Muito obrigada pela contribuição. A gente passa, então, agora para a Janaína. Janaína Reis do Nascimento, ela é subsecretária da Subsecretaria de Assistência Social e secretária do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. Está aqui representando a secretária. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. A gente está bem feliz de poder estar aqui. A gente está representando a secretária Elisabeth Chucá, que é a nossa secretária de Estado e de Desenvolvimento Social. Queria cumprimentar os deputados, as deputadas que estão aqui na mesa. A minha fala é muito rápida, na verdade, e é também um complemento à fala do próprio secretário, do secretário Amarildo. A gente recebeu a informação e a notícia de que existe a possibilidade de a gente receber o conselho dentro da CEDES e da nossa subsecretaria. A ideia é que a gente pense isso, a gente está totalmente de portas abertas. O governo e nós também como cidadãos, que eu acho que a gente pensar nessa perspectiva de cidadania, a segurança alimentar é muito importante para todos nós. É uma premissa pensar que segurança alimentar é também desenvolvimento social e econômico. E a gente está aqui justamente para ouvir de vocês como que a gente pode pensar e fortalecer a política do Estado, fortalecer a política nutricional que já acontece no Estado. Como que a nossa gestão pode dialogar com os processos que já foram encaminhados? Como que a gente pode construir novos processos juntos? Então, aqui, o exercício é, de fato, colocar a nossa secretaria à disposição, dizer que estamos de portas abertas a pensar esse processo juntos e construir esse processo juntos e ouvir, fazer esse exercício mesmo enquanto governo, de ouvir o que a sociedade civil tem para trazer, como que a gente pode contribuir e pensar as políticas públicas do Estado conjuntamente. Então, eu estou totalmente à disposição, quero ouvir de vocês e eram essas as falas breves para a gente poder, de fato, começar esse diálogo. Obrigada. Ok, obrigada, Janaína. A gente queria registrar algumas presenças importantes aqui, todos são importantes, a gente não poderia deixar também de registrar o esforço de algumas organizações e pessoas que estão aqui. O Maurício de Carvalho, ele é representando o gabinete do deputado federal Patruz Ananias, a Daniela Silva Ribeiro, que é presidente do Conselho de Alimentação Escolar de Belo Horizonte, a Atila Rafael, representando o gabinete do vereador Pedro Patruz, Danúbia Gardena, Gardênia, representando o mandato coletivo gabinetona, a Cecília Feital, que é lá de Viçosa, é conselheira do Conceia também, Conceição Menezes Sãozinha, que é da Amaú, Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana, ela é suplente do Fórum Mineiro de Segurança Alimentar no Conceia, a Umberina da Conceição Rodrigues, que é a direção estadual do Sindicúrte, é da Educação, Cleito Henriquez, que é assessor do deputado federal Padre João, Ana Maria Conegundes, do mandato de André Quintão, Reginaldo Silva, do mandato de Beatriz Serqueira, Valmir Soares, do Jequitinhonha, que está aqui representando a articulação do Semiário do Mineiro, é do CAVE, a Daniela Silva, já falei, Mônica Mascaranhas, vice-presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar de Belo Horizonte, a Lívia Maciel, que também é do Conceia Minas, Átila, já falei, Silvia Contreiras, da Sociedade Civil, o pessoal da Associação Internacional de Amigos e Amigas, Peregrinos, na Estrada Real, Paraty Diamantina, a Amanda de Amorinha Alves, que é também do Conceia, é associada do SEDEFs, que é o Centro de Documentação Helói Ferreira da Silva, Leonardo Cury, que é coordenador da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Serviço Social. A gente vai, então, agora ouvir o convidado, a Lelinho, que é o presidente do Conceia aqui em Minas Gerais. Boa tarde para cada um, cada uma aqui presente, quem está nos assistindo também. cumprimentar aqui toda a mesa e valorizar a Leninha, a Andréia e a Beatriz pela iniciativa, inclusive porque essa semana que passou o Conceia Mineiro completou 20 anos da sua existência. O primeiro Conceia do Brasil e a primeira lei orgânica de segurança alimentar do Brasil, que foi fomentadora e estimuladora da carta Lousan de 2006, que é a lei orgânica nacional que cria o Sistema Nacional de Soberania e Segurança Alimentar e ordena a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável. eu vou separar aqui e me avise em duas estruturas de fala. Uma a questão nacional e a outra aqui da perspectiva mineira e das pessoas que vivem nesse estado. No primeiro dia de 2019, o governo federal com uma medida provisória 870, dentre as suas iniciativas, ela propõe a extinção da principal, o principal carro-chefe do sistema, que é o Conselho de Segurança Alimentar Nacional. Você tem a conferência, tem a Câmara, que é governamental, tem o setor da sociedade e tem o Conselho. Extingue a proposição de extinção do Conselho e com todas as suas atribuições e competência. E, suposto, isso tem uma implicação política para o resto do país, não tem uma implicação legal, obviamente, porque a estrutura do sistema de segurança alimentar nacional do país, ela não é hierárquica, como o SUS, como o SUS. Cada estado e cada município que tem conferência, que tem conselhas, eles têm leis próprias, como nós tivemos aqui, como nós temos aqui. Então, do ponto de vista legal, não tem uma influência, mas tem uma influência política de efeito dominó se embarcarmos nos argumentos do governo federal que muitos conselhos atrapalham a gestão pública, burocratizam a gestão pública. O entendimento e o debate que nós temos feito que a participação social e o controle, a participação popular e o controle social das políticas públicas, ele democratiza esse espaço e muito mais que isso, ele é aquele local em que o segmento da sociedade, segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada Econômica, é o Conselho Nacional, era o Conselho Nacional até o tempo de dezembro, que melhor expressava a diversidade do segmento da sociedade brasileira. Então, portanto, era o Conselho melhor habilitado para pensar, assessorar a presidência da República, formular, monitorar e avaliar a política e o plano de soberania e segurança alimentar. A política são as ideias, as diretrizes, o que pensamos, o que queremos em relação à água, o que queremos em relação ao combate à fome, à pobreza, à obesidade, o acesso à terra e o plano é aquilo que diz quanto que dinheiro nós temos, onde nós devemos gastar, quais são as metas que devemos cumprir em que tempo, qual a responsabilidade de que ministério e quais são as pessoas e qual é o público que será atingido. Isso é feito a partir da escuta e do diagnóstico de quem passa fome ou de quem pensa ou de quem pesquisa segurança alimentar ou de quem está mais perto das pessoas dialogando com elas para ajudar a construir um investimento público adequado às prioridades dos problemas vividos pelas pessoas. Bom, dito isso, não preciso dizer muito mais como ficariam aquelas pessoas que estão nessas condições. Quando nós saímos do mapa da fome, o Conselho Nacional foi o órgão que mais esteve presente na discussão sobre uma política de redução de agrotóxicos e de incentivo ao processo da agroecologia e produção de orgânico, ao programa de aquisição de alimentos às suas diversas modalidades, seja com doação simultânea, compra emergenciais, estoque reguladores, o PAA na modalidade de compras institucionais, a política e o plano nacional de agroecologia e produção orgânica, o plano safra, a revisão e a atualização da lei 11947, 16 de junho de 2009, que trata, dentre os seus temas, a obrigatoriedade do recurso público do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, que vai para o Estado, Município, Distrito Federal, para comprar alimento para as escolas, para os escolares, que deva comprar obrigatoriamente 30% da agricultura familiar, gerando um desenvolvimento local, social e econômico e levando comida de qualidade, respeitando o hábito e o costume da região para dentro das escolas. Isso foi debate lá dentro do Conselho. E enfrentamos, de Magadella, você lembra disso, e Leninha, na época, que falava-se dentro do Congresso Nacional que isso era uma conversa que a agricultura familiar brasileira não tinha capacidade produtiva nem organizativa para produzir e vender esses 30%, que era uma lei, seria uma lei de letra morta. E mostrou a evolução, até dois anos atrás, os dados, que 24% a 25% das escolas brasileiras estavam comprando 30%, as escolas brasileiras estavam comprando em torno de 24% da agricultura familiar desse orçamento. Não tinha chegado a 30% ainda, mas era passo, porque nós tínhamos que convencer os gestores públicos, o pessoal da licitação, o pessoal do direito, porque queriam que fosse submetido a 8666, que é a lei das licitações, em detrimento dessa outra lei, a 8666, não tem hierarquia sobre a 11947, que trata da chamada pública, a chamada pública é específica para a agricultura familiar, não é para o agronegócio fazer a disputa que tanto vinha oferecendo para a alimentação escolar, ganhavam a licitação produtor de proteína texturizada de sódio do Paranáu no Mato Grosso para servir aos alunos do Norte e do Nordeste brasileiro, sobrepondo o hábito e a cultura alimentar daquelas populações. Isso favoreceu o desenvolvimento local e levar para dentro das escolas a comida da região. Isso, o Conselho Nacional participou disso e nas esferas estaduais e descendo para o município, é congênere essa relação. Nos estados também trata dos mesmos temas, somente que tem um ordenamento, orientação nacional. Então, portanto, essa extinção nacional, diríamos que isso é um crime em relação às pessoas que sofrem de insegurança alimentar ou que estão na condição de miséria, como já temos visto, mesmo quando o Brasil saiu da condição de fome pela FAO, cerca de 3 milhões de pessoas em Norte, Rural, periferia das grandes cidades, populações em condições de rua, semiado brasileiro, povos e comunidades tradicionais, ainda eram as pessoas mais afetadas porque ainda estavam invisíveis. Já começa a mostrar essa curva, principalmente com recorte de gênero e de raça. A pobreza extrema e a pobreza aumenta e aumenta nesses mesmos setores e nos segmentos mulheres e mulheres negras. como é que fica esse diálogo para a política pública, para o investimento público, sem esse espaço de consertação e diálogo, de escutar e de propor, assessorando o governo, porque a ideia de Conceia, ela não é desvinculada, ela tem um terço de governo e dois terços da sociedade civil. Para finalizar sobre essa etapa, felizmente, nós tivemos 12% das emendas parlamentares de 4 a 11 de fevereiro, 12% das emendas que a medida provisória 870 atreve, foram relacionadas à não extinção do Conceia. Com duas proposições simples e diretas. Supressão do artigo 85, que trata da extinção do Conceia. E uma emenda aditiva dizendo que o Conceia deva ir para o Ministério da Cidadania entendendo que a correlação não era favorável de disputar a permanência do Conselho Nacional na presidência da República. Comissão agora, essa semana, a Comissão Especial discute isso, nós temos que trabalhar com a relatoria que a presidência para ver se a gente ganha essa proposição lá dentro e depois no plenário do Congresso Nacional para reverter essa posição. Achamos que é possível, talvez não nos moldes que estão hoje, dois terços, um terço, mas isso o governo vai nos dizer. Como é que isso repercute para nós então nos Estados brasileiros? Nenhum Estado brasileiro extinguiu o Conceia, pela informação que eu tenho até ainda há pouco, nenhum Estado brasileiro, vários deles, obviamente, com mudança de governo, está fazendo seus arranjos administrativos. E aí nós temos que dialogar internamente, nós temos conversado muito com isso. Nacionalmente, nós fizemos uma grande banquetaço servindo comida totalmente da agricultura familiar para mais de 20 mil pessoas, divulgando que é possível comer alimento saudável e não é possível permitirmos a extinção do Conselho que pensa essa situação e agora nós temos que pensar como que nós ordenamos as nossas ações em Minas Gerais. Eu mostrei esse plano que é o nacional e quero agora traduzir para Minas Gerais. Nós aprovamos ano passado em Minas Gerais o quarto plano estadual de segurança alimentar e nutricional. esse plano foi 18-19. Então, nós temos aqui entendendo que nacionalmente historicamente foi assim que o Conselho é por ser necessariamente insetorial no último governo eram 19 ministérios aqui eram 13 secretarias que tem alguma ação algum projeto de segurança alimentar dentro do plano essas mesmas secretarias elas tinham assento no Conselho representando o governo a parte do governo. Elaborou esse plano e nós precisamos de ter a compreensão que como ela é intersetorial uma secretaria finalística ou uma secretaria temática como é educação a saúde meio ambiente desenvolvimento social agricultura elas têm hierarcamente o mesmo patamar e a leitura que fazíamos aqui no Brasil é que do ponto de vista da gestão do plano e da política dificultaria a autonomia ou autoridade de uma secretaria sobre a outra como é que a CEAPRA ia cobrar da secretaria de educação qual é o plano que ela tem de educação alimentar nacional para 2 milhões e 500 escolares que tem em Minas Gerais aproximadamente o número para que a gente desenvolva esse tema para disputar com esse processo de consumo inadequado que nós temos na população brasileira então a gente tinha um entendimento até hoje que no governo federal devia ser presidente da república mas a gente derivou declinou para o ministério da cidadania porque já está na medida provisória que a política de segurança alimentar está lá então que vá o conselho para lá e que vá a Caizan também então nós tínhamos esse entendimento e conversamos aqui internamente buscamos quando soubemos da reforma fomos à secretaria então de agricultura pecuária de abastecimento saber qual era o entendimento que eles tinham da política e do plano vale ressaltar eu e a Jô que fomos lá representando o conselho a Jô como assessora eu como conselheiro que fomos muito bem recebidos no entanto a secretária tinha um nível de desinformação em relação ao conselho e o conjunto das questões do conselho como da Caizan ela tinha uma percepção um pouco mais simplificada então fomos muito bem ouvido e ouvimos isso que a Marilda disse aqui se ficar lá ficamos ok então nós começamos a dialogar no movimento da sociedade civil e fomos ler aí nós identificamos algumas impropriedade e achamos que tinha que fazer alguma emenda por exemplo dentre as competências da CEAPA a gente achava que precisava não ser só a competência da política precisava ter mais alguma coisa inclusive a competência da Caizan lá dentro então a gente estava fazendo alguma emenda para lá esse diálogo por enquanto e paralelo também a gente tentou conversar com o secretário de governo qual era o interesse do governo de essa secretaria enfim assumir a Caizan e o Conselho ou se a secretaria de governo tinha outra visão com relação a isso para nos ajudar a pensar não tivemos retorno ainda e agora recente nós tivemos uma informação que tem um substitutivo que não mais será na CEAPA e sim na CEDES e aí a distância com a Janaína nós não tivemos tempo de conversar ela me falou isso que disse aqui que seremos muito bem recebidos para caminhar finalmente que eu não olhei ali o horário se é uma decisão de governo ficar cá é uma experiência que nós não temos ficar alojado cá nós precisamos de algumas coisas nós temos urgente é um ano atípico a cada quatro anos nós temos conferência de segurança alimentar exemplo que tem na saúde em outros órgãos nós temos planejado e aprovado um PPAG conferências regionais a estrutura do Conselho Mineiro é de territórios não só nós temos conselheiros que vieram de coletivos de organização da sociedade civil para dentro do Conselho representando a sociedade civil por 17 territórios e mais nove de organizações de caráter nacional ou estadual com ação aqui no Estado então a gente faz reunião nesses locais debate lá com as comissões regionais de segurança alimentar nacional de forma voluntária nós temos 194 agentes de política de SAM nos territórios que trabalham e colaboram de forma voluntária três da sociedade três de governo e seis da sociedade civil um potencial de produzir política pública a baixíssimo custo ou a custo zero para o Estado mas a um custo político e social extremamente importante da gente valorizar aquele que está trabalhando lá então nós precisamos conversar sobre conferência nós temos que produzir a conferência estadual se não houver nacional porque tem um debate nacional se não recuperar a tempo ou recuperar a tempo o conselho é voltar mas não tiver orçamento suficiente nós estamos debatendo nacionalmente qual é a capacidade que tem a sociedade civil de fazer uma conferência nacional popular legítima mas sem o caráter legal das deliberações temos que fazer nós temos previsões de quatro plenárias há um custo de 20, 21 depois o pessoal da equipe pode nos ajudar é um custo pequeno de você trazer os conselheiros que traz as demandas e ajuda a formular as iniciativas as recomendações para o governo recomendações sugestões nota técnica para o governo eram quatro e não tivemos resposta positiva porque enquanto não aprova a reforma nós estamos assentados na CEPLAG a Secretaria de Planejamento e o orçamento está lá eu já mandei dois ofícios para a Secretaria de Planejamento e não tivemos resposta positiva para duas coisas imediato autorização para chamarmos a primeira plenária que somos 13 de governo e 26 da sociedade civil cabe aqui um ressalto os 13 de governo eu mandei ofício no início de janeiro para toda a secretaria perguntando se os representantes de governo anteriores continuaria ou seria substituído é umas três ou quatro secretarias que não respondeu a pena e três viagens da nossa assessoria técnica para concretizar três regionais que não demos conta de fazer ano passado que é no Triago e no Sudoeste se eu não estou errando nós não tivemos positivamente a isso então o que a gente precisa é em se definindo em ficar na secretaria que está no substituído na CEDES olhar um plano nós temos um plano que temos que monitorar isso é papel do conselho monitorar o plano e precisa da CAISAM que é o setor de governo de conversar por dentro do governo se tem recurso o que caiu de recurso se as metas estão sendo são sendo feitas nós temos que iniciar o plano plurianual de 20 de 20 a 23 e dar conta dessas tarefas que a gente tinha planejado com uma equipe da sociedade civil do governo também é extremamente animada extremamente disposta porque estão vindo de um acúmulo de construção de política pública assentada na soberania e segurança alimentar das comunidades que eles representam Leninha e presidente dessa sessão esses são alguns dos elementos que nós achamos fundamental como proposição nacional a gente espera que esse conselho essa comissão possa dirigir eu não sei o termo técnico se é recomendação se é posição se é deliberação para os demais parlamentares do estado de Minas Gerais que assumam a posição no congresso nacional de defesa da permanência do conselho nacional por todos os argumentos que eu utilizei e outros já utilizaram aqui obrigado ok obrigada Lelinho nós gostaríamos então de passar a palavra para o Edmar Gadelha que está aqui representando o membro do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional só um minutinho Edmar antes o André no momento enquanto nosso líder de bloco nesse processo nós estamos em negociação da reforma fez uma pergunta que era importante inclusive o próprio conselho até segunda-feira onde quer ficar onde vai ficar porque é uma questão importante para a gente inclusive fazer a nossa movimentação aqui enquanto bancada enquanto bloco pedindo então uma adesão a outros deputados acho que é importante a gente ouvir do próprio conselho entendendo que a proposta original estava lá na CEAPA depois desse substitutivo vai para a CEDESI independente nós estamos falando onde é que do ponto de vista da nossa incidência política aqui no parlamento nessa discussão onde é que nós vamos junto com o conselho fazer essa incidência de localização dentro da estrutura do governo por favor Edmar boa tarde a todos a todos cumprimentar deputada Leninha presidente da comissão de direitos humanos em nome dela cumprimento todos os deputados deputados da mesa e componentes aqui do dessa audiência eu estou aqui representando o fórum brasileiro de soberania e segurança alimentar e nutricional e o fórum brasileiro é uma articulação de organizações da sociedade civil movimentos sociais sindical e instituições ligadas a universidades enfim e foi criado em 1998 logo após a participação da maior delegação da sociedade civil do Brasil na cúpula mundial da alimentação que ocorreu em 1996 em Roma onde ficou mostrado que naquele ano 800 milhões de pessoas no mundo estavam em situação de miséria e passando fome e ficou acordado na cúpula mundial da alimentação de Roma que até 2015 isso foi em 96 até 2015 esse número estaria reduzido seria reduzido a metade a partir do momento em que os estados membros ali da FAO Organização para Agricultura e Alimentação ligada à ONU assumissem uma série de compromissos então essa era a meta até 2015 a redução pela metade o número de famintos no mundo a partir daí surgiu um comentário número 12 da Comitê de Nutrição da ONU fazendo uma série de recomendações aos estados membros e entre essas recomendações a criação de políticas políticas públicas para garantir o direito humano à alimentação estruturas enfim o Fórum Brasileiro a partir de então passou a debater essa questão no Brasil uma vez que como o deputado André bem colocou o Conselho havia sido extinto em 1995 o presidente Fernando Henrique então havia essa necessidade de reestruturar a construção dessa política e reestruturar os conselhos então em 99 1999 com o fim do Conselho Nacional alguns estados organizou o Conselho entre eles o Minas Gerais foi o primeiro estado a retomar esse debate e essa discussão e organizar o Conselho por um decreto do governador Itamar Franco e nós participamos desse processo todo e em seguida com a eleição do presidente Lula em 2002 2003 já em 2004 se realiza a segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar Nacional lá em Olinda a primeira havia sido ocorreu em 94 em 94 em Brasília com uma série de diretrizes prioridades enfim que vinha todo aquele movimento como o André bem mencionou da ação da cidadania contra a fome 5 mil comitês pelo Brasil afora enfim muito bem a conferência de Olinda saiu com a deliberação de que nós precisávamos que no país a partir da experiência do movimento pela reforma sanitária pelo movimento da assistência social uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional assim como a LOAS enfim uma série então era necessário pensar uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional esse foi um grande desafio da conferência de Olinda em 2004 nós trouxemos esse desafio para Minas Gerais e começamos a debater essa questão da LOAS a gente falava LOAS lei orgânica de segurança alimentar por que LOAS porque seria uma lei que organizaria um sistema uma lei orgânica que organiza um sistema então foi um grande debate uma grande contribuição e Minas Gerais conseguiu aprovar aqui na casa essa lei orgânica de segurança alimentar em 2006 o projeto de lei foi encaminhado pelo governo e foi aprovado por unanimidade não é nem oposição não é oposição mas enfim foi muito interessante e a partir inclusive da lei foi também foi a partir da lei de Minas Gerais que inspirou muito a a LOAS nacional eu na época membro do conselho nacional fui o coordenador da comissão que elaborou o projeto de lei da LOAS nacional aí eu quero mergulhar um pouco nessa questão da LOAS a gente está tratando aqui muito do conselho estão puxando para Minas onde o conselho fica se fica aqui se fica ali quer dizer mas a gente perde um pouco a perspectiva de que o conselho é um componente do sistema do CISAM possivelmente o componente mais importante o coração vamos dizer assim do sistema mas nós temos outros três componentes extremamente importantes se um desses componentes não funcionar eu acho que a política inteira não funciona nós temos municípios que por decreto ou por lei criou só o conselho mas não criou a política tem município que tem a conferência mas não tem enfim então esse foi o grande debate na construção do CISAM vamos inspirar a ideia era discutir vamos inspirar na saúde e na assistência social de criar um sistema único como é o SUAS e o SUS ou não vamos criar um sistema único de segurança alimentar então esse foi um debate muito forte e tomou um tempo enorme enfim e chegamos à conclusão que não era o momento e nem tínhamos acúmulo suficiente para criar um sistema único de segurança alimentar e definimos por esse desenho esse modelo que nós chamamos de sistema aberto um sistema aberto então a gente fala em sistema nacional mas na verdade é um sistema aberto tem algumas características interessantes o município precisa ter sua lei municipal de segurança alimentar nacional o estado tem que ter sua lei estadual de segurança alimentar que cria o seu sistema o sistema com esses quatro componentes tem um conceito interessante que foi trazido para ali que é o regime de colaboração adesão ao sistema e regime de colaboração é um regime de colaboração o estado está sem dinheiro e não tem como implementar aí esse plano que ele ali mostrou porque esse plano tem que ter ali os programas os projetos que estão no PPAG que definem o orçamento o orçamento está autorizado mas não tem um financeiro lá então não vai executar o plano então não tem o que monitorar se não executou ou se vai monitorar para dizer que não foi executado nada daquelas daquelas ações e daqueles programas que estão contidos no plano então não precisa de plano o que nós acabamos de ouvir agora recentemente se não tem dinheiro não tem política que todas as políticas precisam de dinheiro mas se não tem dinheiro se não tem um financeiro para executar então não tem política a política acaba mas nós fomos além nessa questão da lei orgânica ao estabelecer alimentação como direito aí depois em 2010 nós fomos lá e colocamos na constituição artigo 6º os direitos sociais colocamos alimentação não tinha fizemos todo aquele movimento toda aquela campanha isso foi logo depois 2006 2010 nós conseguimos colocar na constituição o direito humano na alimentação e ao ser direito você judicializa o processo o direito pode estar sendo violado e a lei é muito clara a lei diz que é direito e é dever do Estado realizar o direito é dever do Estado qual Estado? o município é o prefeito lá é o governador é o presidente é o executivo é o judiciário qual Estado a Assembleia então pode ser judicializada a questão ou seja é a exigibilidade do direito é uma comunidade que está com seu direito violado o rompimento da barragem enfim não tem mais como produzir ali aquela comunidade está com seu direito violado e aí com base no direito humana na alimentação a lei orgânica de segurança alimentar está violado eu entro como ação judicializa esse processo faço o prefeito garantir lá alimentação para aquelas famílias que foram violadas no seu direito a produzir seu próprio alimento seu autoconsumo água enfim então a questão do sistema foi pensado nessa perspectiva quatro componentes e esses quatro componentes funcionando então o primeiro componente é a conferência o Estado convoca uma conferência nacional não é uma conferência de Estado é uma conferência nacional chamando toda a nação é nacional é a nação é a conferência da nação não é não é a conferência brasileira é a conferência nacional é da nação todos os povos, todos os segmentos que compõem a nação vão lá dizer o que é importante para garantir o seu direito à alimentação e a sua nutrição. Então, derivados dos resultados dessa conferência, que deve ser realizada no âmbito municipal, territorial, nacional, você tem proposições para elaborar o plano, que é o segundo componente importante do sistema. Você tem um plano. Se foi violado o direito e o executivo for convocado para dizer o que está sendo feito para garantir aquele direito, ele vai dizer, olha, eu tenho uma política de Estado e tem um plano. Ele mostrou o plano, está aqui o plano. O juiz vai olhar, vai ler o plano e vai dizer, olha, esse plano está bom, então pode voltar. Agora não basta ter o plano. Nós já estamos no quarto plano. Não basta ter o plano. Tem que saber se esse plano está sendo executado. Para ser executado, tem lá o orçamento. Mas não basta o orçamento, tem que ter o financeiro. Tem que saber se o financeiro foi liberado ou não. E não basta executar mesmo com o financeiro. Tem que saber da eficácia. Foi eficaz? Resolveu o problema? Não resolveu? Foi suficiente? Não foi suficiente? Então, toda essa parte de monitoramento do plano é fundamental. E quem faz isso? Sabemos também, conseguimos construir esse conceito, que é brasileiro, de segurança alimentar e nutricional, que é um conceito brasileiro, não existe em outros países. A FAO trabalha com o conceito de segurança alimentar. É outro conceito, é outra coisa. E lá, inclusive, no âmbito da ONU, isso é separado. Nutrição está na Organização Mundial de Saúde, está no Comitê de Nutrição da ONU. E segurança alimentar está na FAO, vai encerrar. Então, é importante, nesse âmbito, discutir o sistema. Onde fica a Conceia, mas onde vai ficar também a Caizan. Onde, se vai ser realizada a conferência ou não, vai ser realizada a conferência. Se o plano vai ser executado esse ano e vai ser construído por um novo período ou não. Então, isso tudo eu acho que é fundamental. Então, só como contribuição final, a ideia, reforçar a ideia do Lelins, se essa comissão puder encaminhar a bancada de Minas Gerais, um ofício colocando essa questão da revogação da medida que extinguiu o Conceia, eu acho que é fundamental. Nós temos conversado individualmente com os parlamentares, mas eu acho que a comissão aqui tem uma força importante. e, em relação a Minas Gerais, eu acho que tentar garantir, eu acho que é perfeiçoar a lei, porque isso não está na lei, e o PL é um projeto de lei que modifica outra lei, uma lei modifica outra, então, está modificando dois artigos da Lusão Estadual, que está tirando Conceia e Caizan da CEPLAG, e passando para a CEDES, nesse substitutivo. Mas uma coisa importante, na perspectiva de estar sempre aperfeiçoando a lei, é que a Caizan deve estar em uma estrutura de governo, de governança. Então, o artigo 7, o sétimo do projeto de lei, tanto o original quanto o substitutivo, ele diz respeito à governança, e é fundamental que a Caizan fique nessa instância de governança, para dar força, para dar poder de realmente poder fazer um monitoramento, planejar e fazer um monitoramento da política. Então, são essas as contribuições. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, Edmar. Nós vamos passar, então, para a Ana, Ana Cristina Alvarenga, que também é membro da Articulação das Mulheres do Campo, da Articulação Mineira de Agricologia. Boa tarde, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento a Leninha, que sempre foi uma lutadora da segurança alimentar e da agricologia. Na verdade, uma fala bem breve. Enquanto a gente, enquanto representante de movimento e também representante pastoral, que eu também represento a Cáritas Regional de Minas Gerais e a Articulação Mineira de Agricologia, a gente defende a permanência e a garantia da democracia. E defender a democracia passa pela defesa dos espaços, pelos espaços de participação e controle social. E defender o Conselho é nada mais do que é defender esses espaços, defender a democracia do nosso Estado de Direito. E defender o Conselho como guardião da política de segurança alimentar e ir do plano, como o Leninho já apresentou aí. Não só a existência do Conselho, defender não só a existência do Conselho, como alguém disse, mas defender um Conselho forte. Então, basicamente, é apresentar duas propostas. Na verdade, não é proposta, mas duas recomendações, fortalecendo o que o Lelinho já falou e fortalecendo o que o Edmar também já falou. Eu acho que é propor a retomada da equipe, de uma equipe forte, que eu acho que a equipe foi desfeita e desorganizada. Então, a retomada da equipe, dessa equipe que tem o papel de articular a política, de articular o programa, de ser guardiã desse programa e articular as regiões, as propostas regionais são uma equipe forte. E, por fim, a outra questão importante, que já foi colocada aqui pelo Lelinho e pelo Edmar, que é a permanência do Conselho numa secretaria estratégica, não numa secretaria finalística. Isso aí nós propostamos, enfim, uma secretaria de governo, ou uma secretaria de planejamento. Isso precisa ser discutido, precisa ser trago isso para o plenário e discutir onde é melhor ficar. Porque a política de segurança alimentar, a segurança alimentar, ela se articula com várias políticas e que estão em várias secretarias. Enfim, você garantir a segurança alimentar, você precisa garantir o território, você precisa garantir a água, você precisa garantir a semente de qualidade, em qualidade e em quantidade, você precisa garantir o direito dos agricultores, das agricultoras, dos povos e comunidades tradicionais, você precisa garantir a produção agroecológica. E tudo isso está articulado em várias secretarias, articulado em várias políticas. Precisa articular a garantia da produção, a garantia da chegada desses alimentos nas escolas, a chegada desses alimentos nos restaurantes populares, enfim, no consumidor final, a partir de feiras. Então, é uma série de... apresentei alguns eixos aqui, mas é uma série de políticas e de ações que estão distribuídas em várias secretarias, então, não justifica ficar em uma secretaria finalística, que, como o Lelinho explicou, tem dificuldade de articular de forma mais geral. Então, enfim, é uma defesa e umas sugestões que a gente traz enquanto movimento da agroecologia, do fortalecimento do Conceia, da manutenção do Conceia, que já está garantido, mas do fortalecimento do Conceia, como guardião da política de segurança alimentar, como guardião da segurança alimentar de Minas Gerais, e garantir a comida de verdade no campo e na cidade. Obrigada. Obrigada, Ana. A gente passa agora a palavra para a deputada Beatriz Serqueira. Não, a gente vai suspender daqui uns dez minutinhos. Dá para você falar ainda, eu creio, não? Dez. Beatriz Serqueira, que também propôs, requerente também dessa audiência. Queria também registrar aqui a presença do deputado Sandro. Ele é membro dessa comissão. Está registrando a presença aqui, mas ele também vai ter que se ausentar. Bom, boa tarde aos meus colegas aqui da Assembleia. Boa tarde a todos que fizeram esse importante debate, ao público que acompanha, apesar do vidro, o debate tão importante como a Comissão de Direitos Humanos está fazendo. Presidenta, eu quero já trazer alguns encaminhamentos, porque eu acho que, no sentido de uma audiência pública, nós temos tentado sempre transformá-la, que ela não seja um evento em si, mas que seja um processo legislativo, que dê conta de apontar encaminhamentos. Então, gostaria de apresentar, como requerimento, a Comissão de Direitos Humanos e todos os deputados que possam contribuir e assinar, uma moção de protesto, porque é assim que nós vamos nos posicionando. Então, uma moção de protesto contra a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, prevista na MP870, e pedindo a sua revogação, para que saia aqui dessa audiência pública como um posicionamento de protesto contra o que está acontecendo e pedindo a revogação dessa medida, que ela é nacional. Eu me recordo, deputada Leninha e demais colegas, que, no último sábado, eu participei de um debate em Belisário. Belisário é distrito de Muriaé e a grande luta lá é que a mineração não atue na região, porque nós sabemos que, onde ela atua, ela mata as pessoas, ela tira a nossa água e ela acaba com a agricultura familiar. E um dos argumentos no debate que foi um fórum das águas promovido lá era exatamente a necessidade de que aquele território fosse um território livre da mineração pela proteção da segurança alimentar da região. Então, quando nós estamos fazendo esse debate, esse debate é muito estratégico, já que a representação do governo aqui presente diz que quer nos ouvir. Então, eu queria primeiro dizer do equívoco, que é nós não termos no Estado a construção de uma política através do governo exatamente que possibilite territórios livres da mineração e que, portanto, serão territórios que contribuam para a segurança alimentar da região. Então, quando eu tenho um território livre da mineração, eu vou preservar a água. A água, para o que ela precisa ser feita, é que é para o bem comum, e não para levar o nosso minério, os mineroodutos que estouram, arrebentam a vida das pessoas e levam a nossa riqueza de graça, porque as mineradoras não pagam pela água. Então, eu queria trazer, então, sugestões muito concretas de uma atuação mais estratégica que os representantes do governo querem, portanto, nos ouvir. Então, está na hora de a gente fazer esse processo no Estado, de uma construção estratégica de territórios livres da mineração, para que nós possamos cuidar da segurança alimentar da nossa população. Acho que esse é um ponto... Parece que não tem a ver mineração com segurança alimentar, mas eu ouvi atentamente e tem tudo a ver. Se nós não cuidarmos da segurança alimentar nas nossas regiões, daqui a pouco não tem água, daqui a pouco não tem o que plantar, daqui a pouco nós seremos um Estado, não das barragens, como já somos, mas um território devastado pela mineração. A segunda sugestão que eu trago pelo nosso mandato é que é um equívoco a extinção da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Tratar o agronegócio e a agricultura familiar no mesmo peso é uma ilusão, porque elas não estão no mesmo peso e nós precisamos fortalecer aqueles que colocam a comida na nossa mesa. Não é o agronegócio que coloca a comida na nossa mesa. Quem coloca a comida na nossa mesa? O agro pode ser pop, mas pop lá para fora. Aqui, no dia a dia, é a agricultura familiar. Então, eu quero trazer esse debate para que seja revisto ainda há tempo, porque a reforma administrativa não foi votada. O debate sobre austeridade, é preciso a gente olhar a questão fiscal do Estado. Vamos olhar a questão fiscal do Estado, revendo benefícios fiscais, revendo isenções que são dadas, não retirando secretarias que exercem políticas que são fundamentais e que se articulam com o debate que nós estamos fazendo aqui. Então, quero... E o que eu acho ruim é a gente extinguir as coisas sem fazer balanço. Deu errado a Secretaria de Desenvolvimento Agrário? Foi tudo tão ruim assim que não vale a pena continuar com uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário? Assim como eu vou perguntar em outro momento, deu tão errado uma Secretaria de Direitos Humanos e Participação Social, de forma que a gente tem que extinguir uma Secretaria que trate dos pontos. Quer dizer, a gente vai fazendo num falso debate, porque, para mim, é uma premissa falsa. Quando você começa com um argumento falso, o resultado vai ser falso. a reforma administrativa não vai trazer economia para o Estado, assim como a questão que vai estar sendo votada aqui para a gente da renegociação da dívida não vai recuperar a recuperação fiscal. Estou tentando lembrar o nome. Recuperação fiscal não vai recuperar. Não vai recuperar. Vai nos trazer consequências cada vez mais estruturais. Então, quero trazer esse ponto para a gente que ele é, acho também, que ele é fundamental. A reforma administrativa, eu queria trazer um alerta, porque a gente está discutindo um conselho, nós estamos discutindo participação e controle social. Reforma administrativa, ela ataca isso. A gente não está, talvez, conversando tanto, porque são muitos pontos, mas a reforma, ela tira ouvidorias, ela diminui participação e controle social. Isso precisa ser revisto, porque, para um governo que quer estar em diálogo com a população, mecanismos institucionais, conselhos são fundamentais no cotidiano das políticas públicas, da sua opressão, e eu acho que também essa questão precisa ser revista. E acho que me espantou um pouco a ideia do governo estar aqui. Percebam, é uma fala de extremo respeito às pessoas que estão aqui, mas nós voltamos para o mapa da fome. Todo governo que se importa com as pessoas que passam fome precisa ter política estratégica em relação à segurança alimentar, porque foi essa política estratégica dentro de um sistema que possibilitou que o Brasil saísse do mapa da fome e com que rapidez a gente retornou a esse mapa da fome. Então, é preciso pensar estrategicamente. E é preciso, num outro momento, com a escuta feita dessa audiência pública, que o governo retorne e nos diga qual é o seu plano estratégico em relação ao combate à fome no nosso Estado e, portanto, o que ele vai nos apresentar também. É evidente que, como parlamento, nós vamos construir, mas é evidente que o governo também precisa responder ao povo mineiro o que ele está pensando estrategicamente nessa proteção da segurança alimentar, nessa proteção às pessoas que têm fome e na proteção ao nosso povo. Porque, se continuar do jeito que está a mineração, não vai ter terra para plantar, não vai ter agricultura familiar, não vai ter água. Aí a gente pode discutir também o conselho que a gente quiser, mas, na prática, o governo não terá cuidado daquilo que é essencial para a proteção do seu povo, que é a segurança alimentar. Paro por aqui, porque nós temos uma tarefa de plenário, mas breves contribuições ao debate e o nosso mandato se soma a essa luta estratégica que precisa ser feita pelo tempo que for necessário. Esta presidência, esta audiência, a gente recomenda que alguém queira ainda fazer parte, fazer uso da palavra, como debatedor dessa tarde, possa se inscrever. as pessoas que estão aqui nas laterais, elas podem usar essa porta aqui para poder vir fazer uso do microfone aqui neste espaço. A gente, então, gostaria de convidar, então, a Cida Miranda. A Cida Miranda é ex-secretária executiva do Conselho AMG. Nós gostaríamos de convidá-la e passar por essa porta, por favor, para ter acesso a este espaço aqui. depois a gente tem a Lívia, depois a gente tem o Pedro, assessor do Padre João. A gente vai ouvir as pessoas, depois a gente retoma para a mesa para a gente fazer os encaminhamentos dessa audiência. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, o plenário. Eu queria, primeiramente, parabenizar a Leninha e as deputadas Andréia de Jesus e Beatriz por ter inscrito esse debate na Comissão de Direitos Humanos. eu acho que é muito conveniente que o tema da segurança alimentar tenha vindo para essa comissão porque estamos tratando de fato do direito humano mais fundamental que é o direito humano da alimentação. Eu queria, na verdade, reforçar alguns argumentos que já foram colocados aqui de um lado e de outro lado também dizer para vocês que para o governo, para os deputados, para a sociedade inteira que está nos ouvindo, que o que nós temos aqui em Minas Gerais há 20 anos, desde 1999, na verdade, é um patrimônio histórico, um patrimônio construído por muitas mãos, por todos os movimentos sociais ligados às políticas públicas de Minas Gerais, desde os movimentos de agricultura, dos movimentos de povos e comunidades sancionais, dos movimentos dos agricultores familiares, dos movimentos de saúde, dos movimentos da importância da participação popular. São 20 anos de trajetória de lutas. E Minas Gerais tem um destaque muito importante, porque o Conselho, o Conselho de Minas e também a Lozã, como disse o Edmar aqui, ele se diferenciou muito, inclusive dos demais conselhos do Brasil inteiro, porque construiu uma relação com as regiões. O Conselho tem braços em todas as regiões de Minas Gerais. Hoje, o Conselho tem braços nos 17 territórios, em cada território, em cada um dos 17 territórios, nós temos uma equipe de nove pessoas que vieram por dentro de um processo participativo e que são pessoas engajadas nas lutas populares, nas lutas sociais, que, na realidade, o Conselho é um produto dessa construção histórica. E são pessoas que estão engajadas nas pautas de defesa de água, de defesa dos territórios dos povos e comunidades tradicionais, de defesa da agricultura familiar, de defesa da alimentação escolar com qualidade, comprando da agricultura familiar. Então, o que nós fizemos nos quatro anos passados, na verdade, foi atualizar a legislação, a legislação, a Losan de Minas, ela foi atualizada no final de 2017, reconhecendo todo esse processo, valorizando cada ente que compõe esse sistema, valorizando o Conselho como esse movimento de integração da sociedade civil com o governo, ou seja, é uma política de Estado que é construída com a participação da sociedade civil em colaboração com as secretarias de governo. Então, é uma política de Estado construída coletivamente, mas não teria toda essa importância, se não fosse, com a presença de todas as regionais, de todos os movimentos. E, final do ano passado, nós fizemos um processo muito interessante que é de construir as representações da sociedade civil, justamente trazendo para dentro do Conselho todos os segmentos que nós entendemos que compõem a segurança alimentar. a agricultura familiar, os povos e comunidades adicionais, os indígenas, os portadores de necessidades alimentares especiais, a agroecologia, os representantes dos conselhos de nutrição, de assistência social, ou seja, um esforço enorme para que toda essa energia positiva de construção das políticas públicas e de participação popular pudesse se fazer presente no Conselho. Entregamos, entregamos para o Estado de Minas Gerais essa legislação atualizada, essa participação revitalizada de toda a sociedade civil. Entregamos um plano que o Lelinho já falou sobre ele aqui, que foi um esforço de conjugar as políticas espalhadas pelo conjunto das secretarias em um plano de segurança alimentar, no sentido de que garantir o direito fundamental para a população mineira. Então, o que eu quero dizer aqui é que nós estamos entregando um patrimônio histórico para este governo que assumiu agora, sendo que é uma política de Estado construída há muitas mãos e há muito tempo. Abrir mão disso, de todo esse processo, ou relativizar todo esse processo, ou dificultar o funcionamento do Conceia, da Caizans, e também essa integração das secretarias no sentido de monitorar esse plano e fazer ele avançar, é abrir mão de uma coisa muito importante. Segurança alimentar, no nosso ponto de vista, é política de desenvolvimento, é política de inclusão social. E todas essas políticas que foram desenvolvidas durante esses 20 anos fizeram com que a agricultura familiar resistisse ao longo do tempo. Hoje, nós temos aproximadamente 3 milhões de pessoas ainda em Minas Gerais que vivem e que produzem na agricultura familiar. É esse pessoal que o Estado precisa olhar, proteger e aprimorar a inclusão desse pessoal. Então, estamos dizendo aqui de uma política constitucional, eu não sei se todos sabem, embora o direito humano à alimentação adequada seja esse direito tão fundamental que, desde que nós somos concebidos até o último suspiro da nossa vida, ninguém vive sem comer, e os avanços que o Brasil construiu no sentido de dizer não é só comer, mas é comer bem para gerar saúde, não é só produzir para gerar divisa, mas é produzir para alimentar a população de forma qualitativa. É muito recente o reconhecimento do Estado brasileiro de que é responsabilidade do Estado garantir e proteger esse direito. Isso é a partir de 2003 e, na Constituição, a partir de 2010. Conquista da sociedade. Então, como é que nós podemos abrir mão disso? Como é que nós podemos retroceder? O convite, então, aqui, para o governo, para a sociedade mineira, para a sociedade civil que está aqui presente, é que nós possamos construir uma solução para que não só o Conceia, mas a Caizan, seja localizada num lugar com o compromisso do Estado de que essas políticas não vão ser descontinuadas. O mesmo tema das comunidades tradicionais que a gente assistiu na audiência pública da semana passada, faz todo sentido aqui. O mesmo debate que nós estamos falando de proteger as famílias atingidas de barragem tem relação com isso daqui. Então, é a garantia do direito humano à alimentação adequada para todos e, de preferência para aqueles que não têm condição de defender o seu direito de se alimentar e de viver saudável por conta própria, é que é a responsabilidade do Estado. Então, eu queria dizer que, como secretária executiva do Conselho, é que fui durante esses quatro anos passados, de que nós estamos entregando um trabalho feito com muito carinho, com muita dedicação e que nós não podemos abrir mão disso. Obrigada. Obrigada, Cida, Miranda. Nós vamos agora ouvir a Lívia Maciel Pérez, ela é da Associação dos Selíacos do Brasil em Minas Gerais, a CELBRA Minas Gerais. Além disso, ela é a segunda secretária conselheira do Conselho da Minas Gerais. E também uma das organizadoras do Banquetasso, que nós tivemos a oportunidade de estar presente, dialogando, inclusive, no Brasil inteiro houve esse movimento de mostrar que a agricultura familiar, que a agroecologia, a produção orgânica, ela é possível e é possível, além de alimentar, alimentar bem as pessoas. Foi uma excelente iniciativa, um evento belíssimo e que foi importante para dar visibilidade à nossa luta pela soberania e segurança alimentar. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lelinha. Lelinha. Meu nome é Lívia, como foi falado. Eu sou segunda secretária da CELBRA-MG, a Associação de Selíacos. A doença celíaca é uma doença autoimune, portanto, uma necessidade alimentar especial, também dentro da segurança alimentar e nutricional. Conselheira no Conselho e fui organizadora junto com vários companheiros, inclusive aqui presentes. do Banquetas. Eu vim aqui para reforçar também a questão, a importância do Conselho. O Conselho, ele tem representação em todas as regionais de Minas Gerais. Então, ele tem condições, como foi falado aqui antes, de que a política de segurança alimentar e nutricional, essa importância chegue para todos em Minas Gerais. é importante... É importante... Desculpa. Então, independente de onde o Conselho vai ficar, se ele vai ficar no CEAPA, se ele vai ficar na C10, ele tem que ter o recurso para atuar. A sociedade civil do Conselho não para, ela continua forte, atuante, mas a gente precisa, para o Conselho funcionar a toda, precisa da parte também de um terço do governo, precisa do recurso, precisa da conferência estadual, das quatro plenárias previstas e acompanhamento do plano. O plano, ter o Conselho e o plano somente não resolve, tem que ser atuante, tem que acontecer. Então, para isso, o Conselho precisa, independente de onde ele for ficar, ele precisa do recurso pessoal, pessoal, profissional e financeiro. Obrigada. Obrigada, Lívia, pela contribuição. agora vamos ouvir o Pedro, que é da assessoria do deputado federal, o padre João. Bom, pessoal, meu nome é Pedro, boa tarde a todos. Cumprimentar a Leninha, que eu cumprimento o restante da mesa. Trabalho com o padre João, deputado federal, e quem conhece o mandato a gente já sabe da trajetória que a gente tem em relação à questão da agricultura familiar e da agroecologia e da segurança alimentar e nutricional. a gente recebeu com muito susto a medida provisória do governo federal atual quando trata da questão do Conceia e também as alterações propostas aqui no governo de Minas por conta de, de fato, entender a importância que é o Conceia, a necessidade dele tanto de formular quanto aprimorar as políticas públicas voltadas para a área da segurança alimentar e que são fundamentais. Quando a gente vê as alterações, a gente fica pensando nos riscos que podem acontecer. políticas importantes como é o PAA, como é o Garantia Safra, como é o PNAE, o próprio PNAE quando a gente pega para avaliar, a Política Nacional de Alimentação Escolar, uma política muito inteligente, muito bem elaborada, que trata da questão do recurso vindo do governo federal para as escolas públicas, que 30% da alimentação seja adquirida da agricultura familiar e não é simplesmente só para ajudar o agricultor, é uma política, igual foi dito aqui, de desenvolvimento mesmo, porque cada local, Minas é um exemplo disso, tem sua cultura local, sua variedade alimentar local, então não adianta eu ir em uma grande indústria, comprar sacos e sacos de comida e distribuir para o Estado inteiro como se fosse a mesma coisa. esse 30% garante, e o 30% é mínimo, se a escola quiser poder fazer mais, ela pode fazer mais, garante que a criança que vai para aquela escola tenha acesso a um alimento que foi produzido na região, muitas vezes, pelo pai, pelo tio, por algum familiar, com as características locais, e a própria política fala disso, que a escola tem que fazer essa construção, esse entendimento, dos nutricionistas, dos professores, dos alunos, e ele se sente muito mais empoderado, muito mais participativo e constrói a cidadania da criança, ele entendendo que aquele alimento está fornecendo condições para ele poder estudar ali, o alimento que foi produzido pelo pai, o alimento que foi produzido pelo tio, o alimento que foi produzido pelos vizinhos, porque a aquisição desse alimento, ela também é regional, ela também tem que ser próxima. Quando a gente rompe com isso, a gente está simplesmente transformando não só o alimento, como crianças, como os estudantes, como as escolas em simples mercadorias. E não é assim que funciona. A gente tem que lembrar também que o Brasil teve um desenvolvimento, que a gente fala, sobretudo após a Revolução Verde, que veio com a proposta de acabar com a fome no mundo e não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, aumentou as desigualdades sociais, sobretudo no campo. A gente teve um desenvolvimento agrícola, que aí entra o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, e a CEAPA, com políticas agrícolas, políticas voltadas para a produção. Foi criado no governo federal o Ministério do Desenvolvimento Agrário e aqui a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que trabalha com a questão do agrário. Ela não discute só a produção, ela discute a produção, mas discute acesso, discute estrada, discute escola, discute infraestrutura. O agrário não cabe no agrícola. O agrário é muito maior que o agrícola. Então, quando a gente fecha, e a Bia foi muito feliz nisso, quando fecha a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a perda é muito maior do que só políticas voltadas para a produção da agricultura familiar. Então, é isso. Acho que a ideia de uma política de segurança alimentar, ela trata não só da produção, trata da qualidade, trata das questões restritivas, trata da questão, de certa forma, do abastecimento. O Brasil, de certa forma, teve minas muito menos, políticas voltadas para o abastecimento, ficou muito mais a cargo da questão do mercado, que, de certa forma, até deu conta bem, de uma maneira geral. Mas a gente ainda tem muita gente que tem dificuldade de ter acesso ao alimento. E o Conselho é fundamental nesse processo. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014, e um país que não tem, que tem uma população que passa fome, que eu acho que é um dos maiores crimes que a gente pode ter, é uma população, é um país, é um Estado que não produz riqueza. Muitas dessas crianças que vão para a escola vão para se alimentar. O trabalhador que não tem condição de se alimentar adequadamente fica submetido a condições de trabalho precárias, muitas vezes próximo, análogo ao escravo. Então, é um país que produz menos riqueza, menos desenvolvimento, e o desenvolvimento que a gente fala aqui é o desenvolvimento coerente, é o desenvolvimento humano, não é o desenvolvimento do deixar-se de envolver. Muito pelo contrário, é um desenvolvimento inclusivo. Então, é isso. Falar que o nosso mandato está à disposição. A gente tem uma preocupação muito grande de como isso está sendo resolvido aqui no Estado de Minas. Estamos tentando contribuir. E, acima de tudo, aqui na Casa, avaliar as questões envolvendo a questão, sobretudo, não só da reforma administrativa, quanto do aprimoramento da lei do Conselho também. Importante destacar que a lei estadual garante que a conferência seja feita, independente se a nacional não fizer. Então, a gente tem que lutar para garantir que tenha a nacional, e o mandato está empenhado nisso. Mas, se, na pior das hipóteses, não ocorrer, o Estado não pode ficar refém dessa situação e não fazer. Então, é de fundamental importância que a conferência seja feita aqui no âmbito do Estado de Minas Gerais. E, no mais, é isso. Parabenizar, Leninha, pela audiência. Acho que é um tema de superimportância, porque, quando a gente trata de alimentação, não são simples análises que a gente pode esperar. É a questão de sobrevivência. É a questão de qualidade de vida. É a questão de construir, de fato, um Estado soberano. Obrigado. Era só isso. Obrigada, Pedro. Nós estamos aqui tentando ver se a gente já encaminha alguns requerimentos a partir das contribuições que vieram nessa tarde. A gente, antes de passar para as considerações aqui da mesa e dos deputados e deputadas que estão aqui, a gente queria, então... Nós estamos aqui entendendo que o Lelinho abordou bem, todos aqui, da importância da manutenção do Conselho Nacional. Então, nós estamos subscrevendo um requerimento que as deputadas, tanto Beatriz Serqueira, Andréia, Jesus e eu, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado aos deputados federais que compõem a bancada mineira, pedido... Nós não vamos colocar em votação, vamos ver. Só para informar um pouco de resultado dessa audiência. Que vamos encaminhar aos deputados federais que compõem a bancada mineira, pedido de providências para apoiar a manutenção do Conselho Nacional e o fortalecimento do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da quinta reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade de debater os impactos e prejuízos para a garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável para os setores mais vulneráveis da sociedade brasileira, tendo em vista a extinção do Conselho Nacional, do Conselho, por meio da medida provisória 870 de 2019 do governo federal, assim como a estrutura, competência e vinculação do Conselho, da Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais, CAISAMG, e a execução do controle social das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional sustentável do Estado. Subscreve esse requerimento. As deputadas, nós estamos só deixando como... A gente vai abrir a reunião ordinária para votar os requerimentos de hoje. Está certo? É só para comunicar um pouco dos encaminhamentos. Estou solicitando também a assessoria que veja se a gente pode solicitar ao executivo, ao gestor estadual, pedido de apoio para a realização das conferências, tanto as conferências regionais previstas como a conferência estadual. Está certo? Para a gente também colocar em votação na nossa reunião ordinária. Antes de a gente fazer as considerações... Isso. A gente vai voltar depois aqui... Laureci, Laureci, que é presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de BH, também queria ter feito uso da palavra... da inscrição. Está presente? Então, antes de a gente voltar para a mesa para fazer as considerações e encaminhamentos, a gente concede, então, o tempo para você. Três a cinco minutinhos. Está bom, Laureci? Boa tarde. Eu não vou ficar aqui refazendo falas, porque eu já fui contemplada em várias falas aqui. Mas eu gostaria de reforçar a importância do Conselho, porque o Conselho é a voz da sociedade civil. Se eu chegar enquanto cidadã, em qualquer secretaria, ou no governador, ou no presidente da República, ele não vai parar para me ouvir, eu não passo nem na portaria. Mas, se há um debate com a sociedade e tem um Conselho que tem representações que levam a fala dessa sociedade, ela é ouvida. Pode até não ser respeitada, mas ela é ouvida. Então, eu gostaria muito de reforçar isso, a importância do Conselho para a nossa população. E nós não podemos retroagir, nós não podemos fazer o caranguejo e andar para trás. Esses 20 anos de política de segurança alimentar nos trouxeram grandes ganhos. Nós precisamos manter esse Conselho. Outra coisa que eu gostaria muito de ressaltar aqui é que está se debatendo para qual secretaria o Conselho vai no Estado. Claro, a gente tem que ver qual é a secretaria melhor, mas, independente de qual secretaria, nós temos que garantir aqui que, na secretaria que o Conselho estiver, que o Conselho tenha manutenção. Por quê? Nós temos 17 territórios. Os conselheiros, a equipe que trabalha da sociedade civil são todos voluntários, nós não podemos ficar o tempo todo por conta. Só que a equipe que a gente tinha, que já era enxuta, que era uma equipe de cinco técnicos, foi reduzida a um. Como que uma pessoa é sobre-humana, uma pessoa dá conta do Estado inteiro. Então, nós precisamos de manutenção, nós precisamos de que seja montada uma equipe de trabalho e que seja uma equipe interdisciplinar, que tenha condições de dialogar com os vários temas e com as várias dificuldades que o Conselho enfrenta. Então, é isso que eu gostaria de reivindicar aqui. Qual seja a secretaria, que ela nos dê uma equipe para manutenção do Conselho. Obrigada. Obrigada, Laureci, pela contribuição. A gente vai retornar aqui, perguntando primeiro às deputadas, se querem fazer as considerações finais, dos encaminhamentos. Mas, antes de passar, a gente também não vai ler tudo aqui, mas, no nosso caso, a gente apresentou, depois que a gente teve acesso ao projeto da reforma administrativa, a gente apresentou nove propostas de emenda ao projeto 367-2019, que diz respeito à política de segurança alimentar no Estado. Então, como a gente tem até segunda, conforme a nossa liderança aqui de bloco, a gente vai socializar essas propostas de emenda que nós apresentamos à reforma, ao Conselho, tanto a Lelinha quanto a Jô, mas as demais organizações que atuam nesse campo, para que, até segunda, a gente possa reagir também, não só às que a gente está apresentando, às nove propostas de emenda, mas também das outras deputadas que também devem estar apresentando. Como é que a gente constrói do texto da reforma, tanto a história da localização, quanto os destaques para a política de segurança alimentar em Minas Gerais? Acho que é importante a gente ressaltar que a gente também apresentou alguns projetos de lei que incidem diretamente sobre a política. Enquanto o governo Bolsonaro está aprovando mais de 20 tipos de novos agrotóxicos no Brasil, nós estamos apresentando projetos de lei de redução do uso de agrotóxicos em Minas Gerais. Nós temos que criar aqui no Estado, vamos dizer, uma proteção para que a gente não permita a entrada da quantidade enorme de agrotóxicos que estão sendo liberados pelo país. Então, nós apresentamos esse projeto de lei e, com certeza, a gente, junto com o apoio da nossa bancada e de outros deputados, nós iremos caminhar com esse projeto de lei nessa política de redução do uso de agrotóxicos, assim como fortalecendo a política das regiões de transição agroecológica, a política de fortalecimento da agroecologia em Minas Gerais e produção orgânica. Ou seja, nós vamos tramitar aqui dentro da casa com esses projetos, no sentido de que Minas Gerais seja referência, inclusive. O Estado do Ceará, eu estou lembrado, que é um Estado que proibiu a pulverização aérea de agrotóxicos. Em Minas Gerais também é importante a gente fazer esse debate, porque nós não podemos repetir aqui, na nossa avaliação, os erros cometidos pelo governo federal de permitir a entrada de tanto veneno que vá para a nossa mesa, para a produção dos nossos alimentos. Então, é fundamental que a gente consiga, não só agora na reforma, pensar, mas esse plano que foi construído, como é que nós podemos ajudar a monitorar, a cobrar aqui a partir do parlamento, sobre a gestão desse projeto, que foi construído, como diz, há muitas mãos, há mais de 20 anos. Esse Estado que é referência para o debate, mas também para a formulação de política para a segurança alimentar, que ele continue nesse lugar importante para contribuir com o debate nacional e, acima de tudo, para efetivamente garantir produção de alimentos saudáveis nessa política sustentável da agricultura familiar e da agroecologia aqui em Minas Gerais. Então, eu também registro aqui a presença do deputado Bartô. Se quiser fazer alguma saudação, e depois a gente passa para as considerações aqui dos convidados e das deputadas presentes. Agradeço, Leninha. Vim aqui só debater uma questão particular com você, mas, já que deu a palavra, só comunicar que os requerimentos ligados à CEMIG foram aprovados lá na comissão, e nós vamos, inclusive, ir lá na CEMIG para poder debater diretamente com eles. Só para trazer essa notícia para vocês. Obrigado. Obrigada, Bartô. Só para... A gente vai conversar, mas foi um requerimento da Beatriz Serqueira sobre o fechamento de postos da CEMIG, e a gente fez uma série de requerimentos lá encaminhando para o governo. O Bartô está falando que teve um resultado, um retorno positivo, e a gente vai conversar depois sobre isso. Obrigada, Bartô. A gente, então, passa a palavra, talvez para a deputada Beatriz e a Andréia, e depois a gente segue na mesma ordem, o Alexandre Calil, a Janaína e o Lelinho, e os demais que estão aqui, o Edmar, a Ana, está certo? Para as considerações finais. E a ideia da gente ir construindo alguns requerimentos para a próxima reunião ordinária, que começa logo após o encerramento desta audiência. Beatriz? Bom, Andréia. Bom, eu acho que a audiência, ela cumpriu um papel muito importante, porque reforça a importância da nossa disputa estratégica desse campo aqui no Estado. Sua síntese... Eu só esqueci o nome dela. Laureci. Laureci. Hã? Laureci. Laureci. A sua síntese do que é o conselho é fundamental, porque a gente vai fazer alguns debates sobre participação popular, e parece que é algo acessório, parece que é algo que a gente inventou e que não é necessário. Então, essa síntese sua me contempla bem. Eu só quero, Leninha, compartilhar exatamente em torno do que você estava dizendo. Nós temos o projeto de lei 307, apresentado agora no início do nosso mandato, que dispõe exatamente sobre a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos em todo o território do Estado. Então, vamos fazendo a batalha para que os projetos caminhem, saiam da Comissão de Constituição e Justiça com pareceres importantes para que nós possamos fazer a sua tramitação e chegar a um bom termo de avançar nas políticas relacionadas à segurança alimentar, ao fortalecimento da agricultura familiar, ao fortalecimento da agroecologia, compreendendo essa disputa estratégica desse campo. Agradeço e coloco o nosso mandato à disposição para que nós possamos fazer todas as construções de luta necessárias. Me permita, deputadas, também fazer um convite. Amanhã, às 13 horas, nós discutiremos um outro assunto que também é de muita relevância para a sociedade, que é a situação de segurança nas nossas escolas estaduais, a partir do encerramento de um contrato administrativo que o governo do Estado fez. Mas é a partir disso. Nós precisamos discutir a situação das nossas escolas estaduais, mas a educação também é uma disputa estratégica e é uma disputa que nós precisamos fazê-la como classe trabalhadora. Então, deixo o convite para aqueles que quiserem se somar conosco. Será às 13 horas desta quinta-feira. Obrigada, Beatriz. Vamos passar, então... Ô, Amarudo, me desculpe, tá? Eu falei alexão. Mas nós vamos passar para a Andréia, depois a gente retorna para você. Então, é isso. A audiência foi muito boa. A gente pôde se ouvir. Eu acho que tem elementos que a gente precisa reforçar. Nós estamos falando de uma reforma administrativa que vem de um governo que tem um pensamento diferente do nosso. Nós estamos falando de um governo que tem uma lógica de Estado mínimo. acho que essas coisas têm que ser tratadas também. Não é só uma secretaria ou outra, uma redução. Mas é um pensamento de sociedade que é conflitante. Então, falar de segurança alimentar, nessa perspectiva toda que foi trazida aqui dos 20 anos, nós estamos falando disso. Combate à seca, proteção hídrica, proteção à água. A deputada Beatriz trouxe ainda esse outro impacto em relação à mineração. Então, nós estamos protegendo bens humanos. Não estou falando só de garantia de alimentar, mas de um projeto de sociedade que caiba todos e todas. Então, proteger a água é contrário à água do negócio. Então, mesmo que a gente esteja em qualquer secretaria, talvez não seja o debate de fundo, é a secretaria, o organograma, mas esse organograma também demonstra que projeto está sendo defendido nesse governo, que não é um projeto da agricultura familiar. Não, é a monocultura, é o eucalipto, é o eucalipto destruindo a água, destruindo o ambiente, é isso, é proteger as mineradoras. Então, é lógico que vamos continuar aqui, usando, inclusive, o espaço institucional para defender, mas a gente tem, sim, um debate ideológico que não vai ser superado com essa audiência, porque a gente vai precisar estar atento, inclusive, quando vier a lei orçamentária para a gente discutir como vai ficar o orçamento para cada um desses programas, desses projetos. Enfrentamento à pobreza é justamente contrário à lógica de um Estado mínimo. O Estado social precisa garantir o bem-estar das pessoas, a condição de trabalho, a condição de vida, e passa pela qualidade do que ela come. Manter as pessoas na pobreza, como disse o colega ali do Padre João, é também uma forma de opressão e de controle sobre essas pessoas. As pessoas vão trabalhar em troco de prato de comida. Então, reforma administrativa, reforma da Previdência, tirar os direitos trabalhistas, é colocar as pessoas em situação de vulnerabilidade e que impossibilita até de lutar por um Estado, por uma política que a gente acredita. Então, vamos continuar, sim, lutando, aqui dentro da casa, mas também fora, e dizendo que o projeto Sociedade que nós queremos é do bem-viver, é da agroecologia, é da capacidade das pessoas de se alimentar com aquilo que elas produzem, e não alimentar só o mercado internacional com interesse que nada tem a ver com Minas Gerais. Estamos juntas aí. Inclusive, eu quero ressaltar que a gente também vai continuar discutindo a reforma administrativa, trazer um pouco dessa perspectiva da economia, do que isso representa, o modelo ideológico que está sendo trazido com essa reforma. na audiência, dia 28, então, amanhã, às 9h30, também estamos aqui na casa discutindo outros aspectos que passam também pela segurança, que passam, sim, por garantir um Estado, que seja um Estado de direito, e um Estado cidadão, que é garantir também a participação em outros espaços que a gente está vendo, que também é cada vez mais reduzido, cada vez mais o povo distante da política do Estado. Obrigada. Obrigada, deputada Andréia. Então, agora, a gente vai retomar aqui para os convidados. Então, nós vamos falar com a Marilda, a Marilda vai fazer as considerações finais. A Marilda, ele é o secretário adjunto da CEAPA, que é a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de participar de um debate. A gente sempre aprende muito quando discute essas questões. Quer dizer, nós ficamos aqui discutindo só as questões práticas da questão da reforma, e, sim, questões de fundo. Acho que isso é importante trazer. Eu acho que a última intervenção que teve aqui foi muito interessante, falando dessa questão. Mas é importante a gente lembrar que o governo está no Estado, mas ele tem que atender a todos, todo cidadão do Estado, na sua total diversidade. Então, acho que isso aí... É por isso que nós temos os três poderes e acho que é a hora que as coisas se equilibram, exatamente quando os três poderes exercem as suas funções e começam a enxergar realmente toda a cidadania, todo o Estado, com as suas necessidades, com as suas políticas específicas para cada setor. Eu queria comentar aqui só duas coisas, mas a questão é mais prática. O Leninho comentou sobre a questão do recurso, que solicitou. Nós estivemos lá na CEPLAG, até para conversar sobre essa questão, dessa audiência. audiência, então, o que ficou na nossa conversão lá com o chefe de gabinete, isso é um critério para todos os órgãos do Estado, não foi um critério colocado só para provar o Conselho, que tem a questão do orçamento, que depende depois da parte financeira. Então, o que está hoje aportado em relação ao recurso é o seguinte, a referência é o que executou no ano passado com os 30% de corte, que foi feito para todos os órgãos. Então, a informação que eu tenho é que o Conselho tem, então, 70% do que executou no ano passado, não do orçamento. Então, se tem alguma necessidade agora de recurso de imediato, será liberado, mas, porém, tem que ter a visão do todo que o horizonte não é do orçamento o que está na LOA, e sim o que está lá dentro das regras estabelecidas do Estado. Então, isso aí, acho que já pode pensar nessa questão prática, de se exercitar aqueles dois momentos que foram colocados, mas tem que pensar que o recurso realmente, esse ano, é bem mais limitado do que foi em outros anos. A Laureci também falou aqui um pouco sobre a questão dos funcionários, do concurso. Pois é, quando ficou... O que eu comentei na minha fala, vou repetir um pouco, é que, quando falou-se que ia levar o Conselho para lá, tinha aquele grupo de funcionários, e que foi... Todos foram exonerados, depois retornaram um ou dois, eu não lembro mais se foi só um. Bom, mas o fato é que, preocupado com isso também, nós criamos, então, um núcleo lá na Secretaria para atender não só o Conselho, mas os demais conselhos, mas na questão administrativa, não na área técnica, na questão administrativa, para cuidar das reuniões, cuidar das atas, fazer os convites, preparar local para as reuniões. Então, nós estamos montando uma equipe lá, independente daquela que estava anteriormente, mas estávamos... Vamos montar, porque tem outros conselhos que nós vamos trabalhar, mas a intenção é de ter esse núcleo de apoio aos conselhos para dar o apoio administrativo. A questão técnica, aí já fica mais complexa, aí nós precisaríamos ter grupos de trabalho, ter câmaras técnicas, para poder dar o apoio técnico ao conselho, que é uma forma que a maioria dos conselhos trabalha. Então, eu acho que, na questão operacional, nós não precisamos perder nada em relação a... É só mesmo reajustar a uma nova realidade, orçamentária, de pessoal, mas eu acho que as funções e os trabalhos que o conselho tem que... E a contribuição que o conselho tem que dar para o governo e para a sociedade, ele vai continuar sendo feito, e nós enxergamos isso como importante, se depender da CEAPA, deve fazer, mas eu acredito também que na CEDESI seja de forma semelhante esse apoio ao conselho. Está ok? E, no entanto, é mais uma vez agradecer e é isso mesmo. Muito obrigado a todos pela atenção. Você é o pessoal, tem? Ou o Google. Obrigada, então, ao Marildo, pela presença aqui nesta tarde. Levo os nossos agradecimentos também à secretária. E a gente vai continuar com o diálogo aí. A gente vai ouvir, então, Janaína Reis, que está aqui, é subsecretária da CEDESI. Então, na verdade, agradecer mesmo. Acho que a gente compartilhou um espaço de escuta, de aprendizado. Esse é o papel do governo, esse é o papel de um espaço democrático. A gente aprende muito. E eu acho que reforçar mesmo essa questão, que foi bastante elucidativa a audiência, para a gente esclarecer a posição do governo, de que a política, ela é muito importante, ela é fundamental. E a gente vai olhar agora questões de operação. E como que a gente cria esse diálogo para pensar juntos no que é possível. Acho que a fala da Cida Miranda foi muito bacana no sentido de falar que a política de segurança alimentar é desenvolvimento, é inclusão social. A gente acredita nisso. A nova gestão acredita nisso. E a gente quer construir isso junto com vocês. Então, a gente está de portas abertas. Contem com a gente. As secretarias estão abertas e também querendo ouvir de vocês para qual é a melhor acomodação e construir isso junto. Muito obrigada. Obrigada, Janaína. Vamos passar, então, para Lelinho. Muito bem. Eu estava até ficando animado um pouco aqui, mas a Marildo me desanimou um pouco. Por que, Marildo? Porque esse ano é um ano atípico na nossa previsão orçamentária de planejamento. Por que é atípico? Porque é o ano de pré-conferências e conferências. Portanto, significa que o nosso orçamento é infinitamente superior ao do ano atrasado. Se a gente tem como base o ano passado e 70% dele, significa que nós não teremos recursos para as atividades previstas. Nós temos um recurso orçamentário aprovado em um milhão dos anos e pouco, pensando em termos de 800 mil para uma conferência e as pré-conferências. Tirando isso, ano passado, acho que a gente estava em 300, 300 e poucos mil, as meninas têm os números aí, 70% disso. Obviamente, o nosso plano será comprometido, nós temos que ter uma conversa com o governo, obviamente, independente mesmo de qual secretaria nós estejamos assentados. Bom, nós vamos internamente aqui dialogar em função desse prazo, porque até na sexta-feira que nós trabalhamos, nós estávamos indo para o passeapo. Fizemos uma série de proposições para a CEAPA. De ontem para agora, tem o substitutivo de CEDESI. Então, nós temos que fazer um alinhamento entre os conselheiros da sociedade civil de hoje até o final de semana, dar uma conversada sobre isso, fazer esse rearranjo. Mas, de qualquer maneira, enquanto não é submetido, apreciado e votado, nós estamos assentados na CEPLAG. e a CEPLAG que eu solicitei duas iniciativas, que é a nossa assessoria técnica, articular em três territórios, dois do Triângulo e o outro, se eu não me engano, é do Sudoeste, eu sempre erro esses números, a equipe é que sabe disso, que é para juntar as pessoas, pensar, construir, a partir de lá, a comissão regional, estabelecer, criar a comissão regional, e a solicitação da primeira plenária sendo prevista, nós tínhamos previsto quatro plenárias. Nós estávamos fazendo, obviamente, se for fazer algum ajuste, alguma redução vai ter, mas a gente precisava fazer a plenária. Por que tem que isso, é urgente? Porque a vida do Conselho é a partir das suas deliberações. Nós não temos nenhuma deliberação, enquanto nos encontrar e nos estabelecer qual é o nosso plano de trabalho, a partir do que nós temos no plano estadual, nós estamos um pouco sem vida, sem vida prática, operacional, então nós precisamos encontrar, e não dá para ser, como nós ouvimos ainda há pouco de um deputado que nós fomos conversar, que faz pela internet, é claro que nós vamos usar grupo de trabalho, nós vamos usar mecanismo de distância, mas são decisões que precisam do debate presencial, inclusive porque parte do nosso conselheiro vem dos rincões, e não tem acesso a essa tecnologia lá nas roças, muita gente vem da roça. Então, um encaminhamento, outro sim, mas a plenária ordinária não dá para ser assim. Então, eu queria ver ainda se dava fazer um esforço, tanto aqui da comissão quanto do setor de governo que estão aqui, para a gente ver o que dá para viabilizar. Em relação a corte de orçamento e sobre a estrutura para frente, nós precisamos caminhar enquanto se resolve internamente para ver de fato ficamos aonde, porque nós precisamos estabelecer uma agenda e estabelecer qualquer esse mínimo possível, porque Laureci lembrou que nós conversamos pela manhã, nós cortamos, foi ser exonerado, entendendo que tem que fazer reforma, essas coisas, os governos que entram fazem isso, mas nós perdemos 80% da nossa equipe, não é igual uma conta aritmética de dizer que nós vamos perder 80% da nossa capacidade de trabalho, nós vamos perder mais, porque com cinco pessoas faz mais que isso, uma só não vai dar conta de fazer 20%. Então, estou falando números, se nós não tivermos um redesenho, uma redistribuição de pessoal que tem interesse, aí é que tem interesse, não pode ser assim, alguém que não está funcionando bem em tal local, vamos mandar lá para o conselho, não, é alguém que tem afinidade com o tema, que sabe dialogar, fazer oficina, sabe dialogar no campo, dialogar com as pessoas no interior, entenda a política, conversa sobre monitoramento, nós vamos ter que conversar, então, o mais breve possível que definir onde estejamos, e conselho, que estou falando pela Caizan, mas como a gente lida estritamente com a Caizan, quais são esses ajustes e o que vai ser possível fazer, porque com esse corte que nos foi apresentado, está chegando aqui, nós tínhamos, executamos 420 mil ano passado, cairia para 294, nós fizemos uma previsão de 1 milhão, 200 e pouco, então, imagina aí quanto que está caindo da previsão, e não é a previsão assim do nada, é uma previsão a partir do que nós aprovamos no conselho, no plano estadual, que nós ajudamos a Caizan, plano é de responsabilidade de governo, a Câmara que fez com articulação com o conselho, aprovado pelo conselho, o plano estadual tem que ser aprovado pelo conselho, aprovamos, e sobre ele que nós estamos trabalhando, então, essa quebra linear, 70% de tudo que foi ano passado, eu acho que precisaria ter alguma análise mais singular e mais específica em função da política e qual que é a incidência que ela tem na condição de vida das pessoas, e a gente estaria aí falando no nome do conselho, internamente nós vamos conversar e definindo, a gente estabelecer essa agenda para a gente ajustar isso, não dá simplesmente para concordar a priori a seu corte 70% do ano anterior, eu acho que é um problema seríssimo em se confirmando esse cenário, então, vamos dialogar e vamos trabalhar noutra perspectiva que não seja essa que eu ouvi aqui em relação ao orçamento do ano anterior, porque a condição nossa, ela não é, ela não tem uma série histórica semelhante, se nós estivéssemos trabalhando em 2020, era diferente, inclusive, ia falar ao contrário, no cenário de 2020, nós íamos pensando em um orçamento menor do que esse, então, trabalhar com 70% do orçamento de 2019, ia ser até um orçamento maior do que a gente se esperava, então, estou chamando a atenção para isso, o ano de 2019 é um ano de um orçamento maior em função de pré-conferência e conferência, e para que a gente faz isso, para finalizar? É o local que encontra os desejos, os anseios, discute o diagnóstico, faz a radiografia do problema, estabelece caminho, e é ela que vai estabelecer o plano, o plano plurianual do próximo ano, é a partir da conferência, está estabelecido em lei, não sai da cabeça de uma pessoa ou outra, o sentimento dos coletivos leva para a conferência e na conferência define as prioridades, é ela que vem para o plano e ajusta com o governo. É isso. Obrigado, agradeço aí a comissão e todos que nos assistiram e que estão aqui presentes, e vamos ser colaborativos, resistentes, conselho nacional jamais pode ser extinto, a sociedade exige, foi uma construção da sociedade, a participação popular tem que ser acoplada de controle social das políticas públicas. Obrigada, Lelinho. A gente consulta o Edmar, se quer fazer alguma consideração final. Reforçar um pouco essa questão que o Lelinho coloca, porque a política estadual de segurança alimentar e nutricional define a questão do financiamento da política e define dois campos, dois componentes. Um é o financiamento do sistema e o outro é o financiamento do plano, que é isso que está aí. Se tiver um contingenciamento, muitas daquelas proposições que estão no plano, programas, ações, podem cair. Mas tem uma série de proposições, programas também que são repassos do governo federal. Exemplo, por exemplo, do PNAE. PNAE, se não houver contingenciamento, quer dizer, você toca. E uma série de outras políticas, eu vou citar aqui o plano de redução do uso agrotóxico, tem uma série de ações que estão no plano ali, que são atividades das instituições vinculadas ao sistema, que a Imater já faz no dia a dia, enfim, tem uma série de atividades ali que vai reordenar. Agora, o PNAE e uma série de outras, os recursos continuam. Então, agora, isso precisa de coordenação. Precisa de coordenação, precisa definir as metas, precisa definir, e isso precisa da CAISAM funcionando, não resta dúvida, e em uma instância que tenha condição de monitorar, definir indicadores, publicar os boletins da realização, inclusive em consonância com a Assembleia, que faz esse monitoramento via os seus instrumentos. Então, deixar claro isso, dá para tocar o plano, a gente sabe que vai haver contingenciamento, que a gente tem ouvido falar isso, a imprensa tem falado isso toda hora, e ver o que é possível garantir, o que é possível fazer. E, em relação ao financiamento do sistema, que é manter conselho, manter CAISAM, manter conferência, isso aí é o sistema funcionando, capacitação, apoio, assessoramento aos municípios, que o conselho faz, assessoramento aos municípios para criar sua política municipal, criar os conselhos municipais, quer dizer, tem que haver também, nesse corte, se for, o que vai ser priorizado. Conferência, por exemplo, é fundamental, vamos sair de um PMDI que redefine as ações de médio e longo prazo. A partir dessa definição, você redefine o plano que é de curto prazo de quatro anos. Então, precisa de redefinir o plano. Quem vai fazer o plano? Vai fazer a partir da cabeça de meia dúzia de burocrata? Não é possível, tem que ter participação da sociedade, dos segmentos, da diversidade que é Minas Gerais, dos povos, enfim. Então, isso é fundamental manter o financiamento do sistema e o sistema acaba. É só isso. Obrigada, Edmar. A gente ainda gostaria de socializar dois requerimentos que são frutos dos debates. Um, as deputadas que subscrevem, Beatriz Serqueira, deputada Leninha, deputada Andréa de Jesus, requerem de vossa senhoria, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, que seja encaminhado à governadoria do Estado em Belo Horizonte, pedido de providências para o fortalecimento da política de segurança alimentar, inclusive com a garantia de previsão orçamentária para o efetivo funcionamento do conselho, de monitoramento do quarto plano estadual de segurança alimentar e nutricional e de realização das conferências regionais e da conferência estadual do conselho, sala de comissões. Um outro requerimento, também subscrito pelas deputadas, que seja formulada a manifestação de protesto ao governo federal contra a extinção do conselho e seja encaminhado pedido de providências para a sua reinstalação. Se tiver mais algum requerimento que podem ser encaminhados para a Comissão de Direitos Humanos, acho que dos encaminhamentos, o Lelinho falou bem, que a gente aguarda até segunda-feira, como é que ajusta o texto, localização do conselho, a garantia do sistema, como é que a gente faz isso nesse final de semana para na semana que vem a gente tentar, junto com os outros deputados, o André Quitão, que esteve aqui, que também é um grande, não só apoiador, por mais destaque também conosco nessa luta pelo conselho, outros deputados também dessa casa. A gente gostaria de encerrar essa audiência agradecendo, então, agradecer a Janaína, o Amarildo, o Lelinho, as deputadas, as organizações que aqui tiveram presente nessa tarde, seguiremos aqui também nesse parlamento dialogando intensamente com o conselho e aqui a gente está à disposição para encaminhar, para dar tratativas às questões que tiverem ao nosso alcance aqui na Assembleia Legislativa. A gente encerra essa audiência, daremos um pequeno intervalo para a gente reabrir a reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos.